Bom dia, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa, a princípio, reunião ordinária da Comissão de Saúde, que será, posteriormente, transformada em uma audiência pública para debater com os senhores estas mudanças que o governo pretende fazer e que envolve a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Então, peço um pouco mais de silêncio, um pouco mais de paciência, porque nós vamos rapidamente realizar a nossa audiência, a nossa reunião ordinária e, em seguida, nós iniciaremos a nossa audiência. Declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Saúde da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados e deputadas que façam os seus registros biométricos nos terminais. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater os impactos do projeto de lei nº 368-2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição do Estado. A presidência informa ao recebimento das seguintes correspondências. O fígado do senhor Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, de 13 de dezembro de 2018, solicitando que, na revisão do PPAG 2019, o recurso da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, da ordem de R$ 7 milhões, que está sob a gestão da Secretaria de Segurança Pública, seja remanejado para a ação de apoio e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, cuja unidade responsável é a Secretaria de Estado da Saúde. O fígado do senhor Bruno Max de Jesus Silveira, promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Carangola, e meio de um cidadão recebido através do Fale com a Assembleia em 26 de dezembro de 2019, pedindo apoio desta Comissão para a renovação do prazo da Lei 22.098. Muito bem. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 3.656.2016, turno único, da Comissão Extraordinária das Águas, que solicita seja encaminhado a Copanor pedido de providências para que sejam revistos os objetivos dessa entidade, de forma a permitir o atendimento das comunidades com menos de 200 habitantes. Requerimento 3.657.2016, da Comissão Extraordinária das Águas, que solicita seja encaminhado à Coordenadoria da Secretaria Executiva do FIDRO pedido de providências para que seja liberado maior soma de recursos para manutenção e atuação dos comitês das bacias hidrográficas dos vales do Jequitião e do Mucuri. Requerimento 3.659.2016, também da Comissão das Águas, que solicita seja encaminhada ao IGAM e à CEMAD, ao COPAN, à SUPRAMA e à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para a resolução dos problemas diagnosticados no sistema de abastecimento de água do município de Congonhas. Requerimento 61.2019, do deputado professor Irineu, solicitando que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que sejam retomadas as obras dos hospitais regionais do Estado. Requerimento 63.2019, do deputado Elismar Prado, solicitando que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para autorizar com urgência o repasse de 4 milhões devidos ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU do Triângulo Mineiro. Requerimento 76.2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando que seja formulado voto de congratulações com a Unimed São Sebastião do Paraíso, pelos seus investimentos em infraestrutura própria e pelo novo prédio para se instalar, para as instalações do espaço Viver Bem. Da delegada Sheila, deputada delegada Sheila, requerimento 77.2019, é que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências com vistas à liberação para utilização dos 300 veículos novos dessa Secretaria que estão parados em pátios no município de Belo Horizonte. Requerimento 100. Da delegada Sheila, deputada delegada Sheila, solicitando que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, pedido de providências para o fornecimento de medicamentos aos pacientes que são atendidos pela farmácia no Palácio da Saúde. Não tem até palácio, não é que bom. Requerimento 121, do deputado Ulisses Gomes. Se quer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Luiz Calistro Balistraci, por sua atuação destacada na área de saúde, reconhecida agora como sua inclusão ao prêmio 100 mais influentes da saúde, que acontece na feira Prêmio Chale. Segunda fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Em votação, todos os requerimentos. Os deputados que aprovam e permaneçam como segundo estão aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Nós temos requerimentos a serem votados e requerimentos a serem recebidos. Requerimento de comissão do senhor deputado Alencar da Silveira, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o uso do canabidiol no tratamento de epilepsias de difícil controle. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. E nós já marcamos, de assessoria, Rose, nós já marcamos essa audiência pública para a próxima quarta-feira, dia 13, após a realização da reunião ordinária. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, deputado que subscreve e requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a regulamentação da Lei nº 22.440, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos, órteses e próteses, equipamentos e implantes, declararem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza que configurem potenciais conflitos de interesse. É um requerimento importante. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. E nós vamos marcar em data oportuna essa audiência. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Poços de Caldas, para debater sobre a implantação e instalação de um hospital regional do câncer em Poços de Caldas. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a dívida do Estado com as santas casas e hospitais filantrópicos. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado, e nós iremos marcar em data oportuna ainda nesse primeiro semestre. Deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei federal número 15.000, não, 1549 de 2003, que disciplina o exercício profissional da computura e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Dalmo, do deputado doutor Jean Freire, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do rompimento da barragem e do fundão na área da saúde. Perfeito. Essa audiência também, nós iremos marcá-la, infelizmente, logo após o carnaval, porque o Brasil é assim mesmo. Então, logo após o carnaval, na primeira data, nós vamos marcar essa audiência pública. Então, é importante. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado doutor Jean Freire, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as consequências na saúde causada pelo rompimento da barragem e brumadinho. É a mesma coisa? É, um é fundão, outro é brumadinho, mas nós vamos realizá-las em conjunto, no mesmo dia. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os reflexos da resolução 2227-2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza critérios para a prática da telemedicina no Brasil, liberando consultas e outros atendimentos à distância. Se perto já está difícil, imagina a distância. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. Deputado, doutor Jean Freire, o deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a recente liberação do uso de mais de 40 agrotóxicos. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Arlen Santiago, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os débitos da Secretaria de Estado da Saúde com os hospitais do Estado, bem como extratetos urgentes e emergentes para o OSP e leitos da retaguarda. Em votação, requerimentos do deputado Arlen Santiago. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Já tem um requerimento para debater os débitos da área da saúde, então serão anexados os requerimentos aí, são mesmo o teor. Deputado Arlen Santiago, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os débitos do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e Pissengue com os hospitais do Estado. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para discutir com a Secretaria de Estado da Saúde e com os municípios a adoção de medidas estratégicas para o enfrentamento ao crescimento exponencial dos casos de dengue em todo o Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater ações e programas de governo a serem implementados em apoio às APAES no Estado. Em votação, o deputado que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento de nossa autoria, mas é coletivo, está assinado por todos os membros da comissão. Deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, sejam realizadas audiências públicas nos meses de fevereiro, nos meses de maio e setembro de 2019, para ouvir a apresentação do relatório detalhado de informações pelo gestor do SUS no Estado, ou seja, o senhor secretário de Estado da Saúde, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141-2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Eu queria, antes de colocar esse requerimento em votação, só explicar aos senhores deputados presentes, que na legislatura passada, quando estava à frente do governo o senhor Fernando Pimentel, e em quatro anos passaram, salvo engano, quatro ou cinco secretários de saúde. Nós não tivemos aqui, Renato, o senhor que representa os funcionários, o prazer de receber em nenhuma vez o secretário de saúde. Eu sempre mandava representantes da equipe técnica, e eu gostaria muito de alertar que isso aqui não é um convite. Nós somos resguardados, respaldados, numa lei, uma lei estadual. E, para poder dar mais força à Assembleia Legislativa, no processo de controle, de fiscalização, hoje nós estaremos votando uma PEC, em que nós estamos, nessa PEC, é um projeto de emenda à Constituição, em que os secretários, eles terão que vir mesmo. Não tem que mandar aqui representante, não. Tem que encarar aqui a sociedade, encarar os deputados, e nos encarando, encarando o povo de Minas Gerais, para que ele possa nos dar informações, trocar ideias. Não é intenção da Comissão de Saúde colocar a faca no pescoço de nenhum secretário. Nós sabemos que a saúde pública está numa situação caótica aqui em Minas Gerais. É necessário um esforço muito grande por parte de todos, do secretário, do governador, dos deputados, de qualquer membro do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da sociedade civil organizada, para que a gente possa, se Deus ajudar, se Deus nos abençoar, até o final desse ano, a gente ter pelo menos um mínimo de indicação do que a gente pode fazer para melhorar a saúde pública de Minas Gerais. A situação é dramática, não é brincadeira. E quem trabalha lá na ponta do serviço sabe perfeitamente o que nós estamos falando. população desassistida, sem remédio, sem exames, sem condições de ter o internamento, e nós queremos participar, dar a nossa contribuição, e, para isso, é importante que a gente possa ter aqui o senhor secretário, com toda a sua equipe, para a gente poder dialogar, e para a gente poder, realmente, discutir juntos, encontrar qualquer tipo de solução. Estou fazendo esse preâmbulo, é para mostrar para vocês que nós passamos aqui apertado, porque chegavam os técnicos aí, apresentavam os audiovisuais ali, que, na verdade, não tinha nada para apresentar, e nós ficamos aí quatro anos dessa forma. e essa comissão não irá realizar nenhuma audiência constitucional a partir de hoje, por força de lei, nós já temos a lei, se o senhor secretário, a não ser por um motivo de extrema força maior, ele não se dignar a vir, poder discutir com a gente, e a gente tentar juntos, encontrar uma solução. em votação, esse requerimento da comissão, os deputados que aprovam, e o manejo como se encontra, está aprovado. Requerimento dos deputados André Quintão, aí presente, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta do governo federal de municipalização da saúde indígena, por ocasião do abril indígena, em votação, o requerimento do deputado André Quintão, os deputados que aprovam, e manejo como segundo aprovado. Depois nós vamos marcar essas audiências, eles viram aqui, na segunda reunião, nós já temos umas 30 audiências públicas. Então nós vamos tentar ver se a gente consegue agrupá-las por temas afins, e tentar fazer o possível para a gente poder atender o mais rápido. E nós passaremos, inevitavelmente, toda quarta-feira, após as reuniões ordinárias, fazer uma reunião extraordinária, e se não der, para a gente poder diminuir a vazão de solicitações, nós estaremos realizando também mais uma reunião extraordinária, na quinta-feira, na parte da manhã. O deputado Salim do Sintrocel, o deputado que subscreve, solicita que seja realizada audiência pública no município de Ipatinga, para discutir a implantação do SAMU regional nos consórcios intermunicipais de saúde dos vales, São SIS Vales, e consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência e emergência do leste de Minas, que é o consurge, em votação, requerimento do deputado Salim, e os deputados que aprovam em manhã, quando se encontra, aprovado. E da nossa simpática deputada Marília Campos, aqui presente, ela solicita que seja realizada a audiência de convidados para debater nota técnica do Ministério da Saúde sobre as mudanças na política de saúde mental, álcool e outras drogas, que avaliza o uso de eletrochoques e reforça a possibilidade de internação de crianças em hospitais psiquiátricos, bem como a política de saúde mental em Minas Gerais. Em votação, requerimento da deputada Marília Campos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado e nós estaremos marcando oportunamente. Os requerimentos agora que nós estamos recebendo hoje para serem votados na reunião da próxima quarta-feira. Deputado Coronel Henrique, o deputado que subscreve aqui é de V. Exª, nos termos do artigo sem indulgimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre os preceitos de saúde única no Estado, entendida como a relação indissociável entre as saúdes humanas, animal e ambiental. Está recebido o requerimento e nós estaremos votando oportunamente. Deputado Arles Santiago, deputado que subscreve aqui é de V. Exª, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para que envie os documentos a respeito da falta de pagamento do CISRUM de fornecedores há mais de quatro meses e o atraso do pagamento de servidores efetivos. Está recebido, será votado oportunamente. Deputado Arles Santiago, deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhada ao presidente do exercício do Instituto de Previdência de Servidores de Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações sobre como será o pagamento dos serviços prestados. Também do deputado Arlen, que seja realizada audiência pública para debater os inquéritos e as investigações em desfavor do Sr. José Fará Júnior, ex-secretário adjunto de Saúde. Olha, eu entendo esse requerimento do deputado Arlen, nós não vamos recebê-lo, porque ele está solicitando que seja realizada uma audiência pública para debater os inquéritos e as investigações em desfavor do Sr. José Fará Júnior, ex-secretário adjunto de Saúde. Eu acho que ele é impertinente. Eu vou conversar com o deputado, se ele quiser, ele pode se transformar em uma solicitação de informações. Agora, utilizar esse ambiente para debater um inquérito que a gente não toma nem conhecimento e, me desculpe o Arlen, mas nós vamos conversar com ele a respeito. Muito bem, é um requerimento de nossa autoria. Ele não vai ser colocado em votação, por isso eu vou fazer a leitura e vou recebê-lo. O deputado que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao governo do Estado pedido de providências para que o mesmo faça um cadastramento de ambulâncias para as urgências e emergências. Esse cadastramento, eu explico a importância dele, porque eu tomei conhecimento ontem que o governo não estaria recebendo indicações parlamentares de emendas para passar, encaminhar ambulâncias para os municípios pequenos. Como assim? Será que o município pequeno de 5 mil habitantes não tem doente que precisa ser transportado? E o que a gente vê, na verdade, são municípios, às vezes, um determinado município tem 5, 6 ambulâncias e um outro município vizinho não tem nenhuma. E muitas vezes eles são obrigados a recorrer ao prefeito, de prefeito para prefeito, pedir ambulância emprestada para encaminhar. Mas essa situação que eu tomei conhecimento, espero que não seja verdade, eu quero que o Estado faça um cadastramento para fazer uma distribuição uniforme de ambulâncias e evitar que um determinado parlamentar ou dois parlamentares, às vezes, estadual ou federal, mandem 10 ambulâncias para o município e um outro vizinho não tenha nenhuma. Está recebido. Bom, é uma solicitação nossa também ao senhor secretário de Estado, ao governo do Estado de Minas Gerais, pedindo as informações sobre o término das unidades básicas de saúde presentes em vários municípios mineiros e solicita que, ainda que a Secretaria de Saúde ofereça um cronograma do término dessas obras. São mais de 200 unidades básicas de saúde que foram iniciadas há oito anos e estão ali abandonadas em determinados municípios. Também de nossa autoria, o deputado que subscreve, aqui é de vossa excelência, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte pedido de providências para avaliar em cada município o transporte de pacientes que precisam submeter a tratamentos de hemodiálise e tratamento do câncer. É uma covardia o que fazem com esses pacientes. Os municípios não têm um veículo digno para transportar três vezes na semana pacientes em estado de hemodiálise. Muitas vezes, eu conheço vários que alugam táxis, nesse táxi vai o motorista, mais quatro pacientes, percorrem 250 quilômetros três vezes por semana para poder fazer hemodiálise. Acho que o paciente chega pior do que vai. Então, nós queremos saber se o governo tem algum programa nisso aí, quais são os municípios que tem, que não tem. Vamos começar a organizar esse Estado de Minas Gerais na área da saúde e eu quero dar minha contribuição. Deputado Carlos Pimenta, deputado Carlos Busqueda, nos termos do artigo do terceiro documento eterno, seja encaminhado ao governo do Estado pedido de informações sobre atraso de repassos para aquisição de medicamentos que necessitam serem repassados aos municípios. A União repassa regularmente a sua cota parte para a compra de medicamentos, os municípios investem também o que é devido e o Estado ainda está em atraso no repasse de recursos para aquisição de medicamentos do SUS, da cesta básica do SUS. E também o requerimento de nossa autoria que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o repasse imediato das parcelas em atraso para o SAMU de todas as macro-regiões que estão em iminência de interromper suas atividades por dificuldades de arcar com os pagamentos de pessoal e de fornecedores. São cinco meses de atraso que o Estado não passa os recursos às cinco macro-regiões do SAMU do nosso Estado. Um horror. Muito bem, agora vamos começar a nossa audiência pública. eu gostaria, passando a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, a presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. E nessa audiência o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. nós vamos aí estar ligados em Minas Gerais todos. Vocês poderão responder aos deputados. Isso é pedido do doutor Jean essa solicitação para a gente poder abrir toda a nossa comunicação virtual com os milhões de mineiros. Para enviar mensagem, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público agora também online. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. E nós convidamos para tomar assento. Nós já registramos aqui, já tomando assento na nossa mesa, a presença do senhor Bernardo Ramos, secretário de Estado adjunto da Saúde, representando o secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado da Saúde. Seja bem-vindo, Bernardo. Nós também já registramos aqui na nossa mesa a presença da senhora Kínia Kreppel Dias Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Seja bem-vinda, Kínia. Nós registramos também a presença da nossa conterrânea de Montes Claros, a Fernanda Jorge Maciel, representante dos servidores da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Aqui nós pedimos a salva de palmas para ela. O Jean está falando porque é de Montes Claros, também porque é de Montes Claros, mas representa a vocês que é a razão da nossa audiência pública aqui hoje. Muito bem. Nós convidamos para tomar assento o senhor Fabrício Henrique Simões, secretário municipal de Saúde de Pedro Leopoldo e presidente do Cosenza e da região de BH. Do amigo Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Eu queria fazer um parênteses, viu, Ederson? para que o... Ederson. Ederson, Ederson. Ederson. Para que o Conselho Municipal de Saúde possa se fazer presente, nós não vamos abrir nenhuma audiência pública, porque vocês têm um papel fundamental, preponderante, e eu quero tirar aquela ideia que eu tive nos quatro últimos anos de que o Conselho Estadual de Saúde era um conselho chapa branca do governo. Eu espero que vocês assumam, de fato, a posição de representante importantíssimo da saúde pública de Minas Gerais. Quero convidar a senhora Núbia Roberta Dias, diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, o Sindicato Único de Saúde. E também chamar a atenção. O Sindicato de Saúde foi muito omisso nos últimos quatro anos. Eu registrei isso aqui várias vezes. nós discutimos aqui temas importantíssimos ligados à saúde pública de Minas Gerais e, muitas vezes, eu não vi aqui a CUT, eu não vi o Sindicato Único e o Sindicato Único de Saúde. Vocês têm que ter um assento permanente nessa comissão nas discussões dos assuntos importantes da saúde pública aqui de Minas Gerais. E façam um favor desses próximos quatro anos de ganhar tempo do tempo perdido nos quatro últimos anos passados. Convido a senhora Lenira de Araújo Maia, diretora-geral da Escola Estadual de Saúde. Convido a senhora Zélia Profeta, diretora do Instituto Renê Rachoudis da Fiocruz. Eu vou passar a palavra aqui porque nós vamos resolver agora o critério de ordem das falas. vamos procurar ser bem objetivos. Eu peço aos senhores deputados presentes, aqui nós temos um grande número de deputados aqui presentes interessados nesse importante tema, para que eles possam usar da palavra após as exposições. Mas eu vou passar ao doutor Jean inicialmente porque ele é o deputado proponente dessa audiência pública para que ele possa também em rápidas palavras objetivamente manifestar-se e depois nós daremos início ao debate. Desculpe, Jean, eu queria também convidar a Cássia Beatriz Batista da Silva, que é professora adjunta da Universidade Federal de São João de Rui. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Cumprimentar a todos os companheiros e companheiras aqui da mesa. Primeiro, antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer justiça aqui, senhor presidente, no que diz respeito à presença de secretários aqui. Na época, o senhor não estava como presidente, mas fazia parte dessa comissão, realmente depois ficou sem vir, mas na época do Faustin, que era secretário de saúde, ele esteve aqui, eu lembro dele subindo por ali por aqueles elevadores, mas era só esse registro que eu gostaria de fazer. E também a participação que eu presenciei do Cinto de Saúde e do Conselho, que mesmo tendo companheiros lá que têm filiações partidárias, quando era preciso bateram e bateram firme. Só os registros que eu faço. Mas, bem, primeiro, agradecer ao companheiro Carlos Pimenta pela condução nos últimos dois anos, e realmente ele fez muitos registros aqui, pela condução que vem tomando nessa comissão agora, e aqui essa primeira audiência nossa, nesse tema fundamental para a saúde pública do Estado de Minas Gerais. Eu gosto de audiência e vou procurar ser muito breve mesmo, porque em audiência pública, eu acho que a função de nossos deputados é mais ouvir do que falar. Então, eu acho que depois eu teço comentários, mas só chamar a importância para essa escola de saúde pública. A primeira escola desse país, mais de 70 anos, que vem desenvolvendo um papel fundamental na formação, na capacitação de profissionais, ocupando e preparando profissionais até em outras, para agir na área de saúde, em outras áreas e outras secretarias, como o caso da segurança pública, por exemplo. Então, eu que venho do interior de Minas Gerais e já passei por várias áreas na área de saúde até chegar a médico, sei a importância na capacitação de agentes de saúde, de auxiliares, de técnicos, dos profissionais das regionais de saúde. Então, a autonomia dessa escola é de fundamental importância. E dizer ao secretário, com muita tranquilidade, e ao novo governo, que o que depender de mim, o que vem de mim, não é em momento nenhum para dizer, ser contra ou a favor dessa, não é essa a questão. Eu acho fundamental que qualquer reforma administrativa seja discutida com as pessoas, seja discutida com a população e, principalmente, com os profissionais da área. E a escola de saúde pública logo se mobilizou, lembrar a atenção também, que mobilizaram também em uma gestão passada, eu me lembro disso, se mobilizaram por algumas mudanças que estavam para acontecer e conseguiram que não fossem feitas essas mudanças. lembrar que, depois que a escola de saúde pública teve autonomia, ela cresceu muito, ela empoderou muito e formou mais profissionais e isso não significa que gastou mais. Se olhar aí no âmbito do Estado, ela é um dos órgãos autônomos que menos gasta. e, aliás, eu não quero usar essa palavra gasto, porque isso não é gasto. Aplicar em educação, aplicar em formação de profissionais, aplicar em saúde, não é gasto. Então, assim, o que eu espero realmente e pelas leituras que nós temos feito com os profissionais e também aqui hoje vamos escutar o governo, é que o que a gente vê é que fazendo, acabando com a autonomia da escola, isso não significa economia, isso não significa. 99% daqueles profissionais ali, daqueles trabalhadores e trabalhadoras são efetivos. Então, minhas palavras são breves e que essa reunião, ela ocorra, como toda audiência, eu acho, tem que ocorrer, na mais pura harmonia para que daqui saia o melhor, o melhor para o Estado de Minas Gerais, o melhor para as pessoas, porque o Estado é feito de homens e mulheres, é feito de pessoas que precisam fundamentalmente desse serviço prestado. Então, que a gente possa, ao decorrer dessa audiência, tirar dúvidas, uma audiência importante é aquela, senhor presidente, e eu vejo que o senhor pensa assim pelas falas que eu tenho visto, é aquela que a gente se coloca susceptível a mudar. a gente entra não achando que é o dono da verdade. Então, essas são minhas palavras, boa audiência para todos nós. Muito bem, nós vamos, então, dar início, eu vou passar primeiro a palavra ao doutor Bernardo Ramos, que é o subsecretário de Estado adjunto de saúde, para que faça suas considerações iniciais, depois nós passaremos a Quênia para que ela faça a exposição e depois nós vamos ouvindo os outros convidados aqui e vão intercalando um deputado com um convidado que está aqui para a gente poder dar oportunidade para todos falar. Depois nós vamos abrir a vocês aí, se quiserem fazer algum questionamento. Nós não temos uma hora para acabar, não, gente, a Comissão de Saúde começa às 10 horas da manhã e muitas vezes tem dia que nós terminamos às 8 horas da noite. Bernardo, doutor Bernardo Ramos, por favor. Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite a todos os deputados na pessoa do deputado Carlos Pimenta. Realmente é extremamente importante o governo se fazer presente nessas discussões, principalmente no que tange à reforma administrativa, porque mexe em todos os setores, basicamente, do Estado. E a saúde, a gente sabe da sensibilidade, da necessidade, da importância. E esse governo tem três pilares básicos, saúde, segurança e educação. E no caso da ESP, a gente está envolvido diretamente em dois, educação e saúde. A gente sabe da importância, da relevância da instituição, respeitamos a história e em momento algum pensamos em manipular, mexer ou alterar a autonomia da instituição. Isso é bem claro que a gente frise, porque saúde é prioridade para o governo Romeu Zema. Então, nós viemos abertos à discussão, acho que a gente precisa ter esse diálogo, precisa esclarecer, trazer informação, escutar contrapontos, acho que isso é essencial em qualquer diálogo governamental. Então, até a presença de um secretário, a presença de uma subsecretária, isso mostra a relevância que o governo está dando a esse diálogo. A abertura com a Assembleia para que a gente possa chegar a um denominador comum, que o principal atendido seja o cidadão. A gente não tem que atender a interesse do governo, nem a interesse dos deputados, a gente tem que atender o cidadão e, principalmente, a saúde de qualidade, o que foi, muitas vezes, negligenciado nos últimos anos, e que esse governo se propõe a tentar fazer diferente, fazer novo, de fato. Então, me deixo totalmente à disposição para responder qualquer questionamento. Nós vamos ter agora uma apresentação mais técnica da Anúbia, que é da CEPLAG, que foi o órgão que realmente participou veementemente dessa reformulação, mas temos que corrigir alguns mal entendidos, algumas informações contraditórias, para que a gente saia daqui todo mundo com a tranquilidade de que a ESP, enquanto instituição, ela vai ser valorizada, ela vai ser respeitada, ela vai ter do nosso governo plena, plena parceria no desenvolvimento das atividades fins, que são, sim, quem vai nos ajudar muito no nosso objetivo principal, e um deles é a regionalização da saúde, quando a gente precisa, como foi citado pelo deputado Carlos Pimenta, na ponta lá da faca, lá longe, lá na espada, lá na lança, lá no município pequeno, de agentes sanitários, de agentes de vigilância, de agentes de saúde, de uma forma geral, que possam nos ajudar e ajudar o cidadão mais carente, menos favorecido, que nem sempre tem um serviço disponível, como nos grandes centros. Então, me encontro à disposição, me deixo as ordens para esclarecimentos, mas gostaria que a Nube desse agora uma pincelada na parte técnica, nos principais questionamentos, nas principais dúvidas, para que a gente tente sair daqui com um consenso e com uma tranquilidade de que realmente vamos respeitar e valorizar a ESP como um todo. Obrigado. Muito bem. Eu queria cumprimentá-lo, Bernardo, e pediria que o senhor pudesse permanecer, porque o senhor vai falar no final. Sim? Acho que muitas dúvidas estarão surgindo, o senhor estará aí para nos dar as explicações, tirar as dúvidas que tiverem, os pontos que ficarem sem responder. Então, é muito importante a sua presença. Passamos para a Quênia, para que ela possa usar. A Quênia, a doutora Quênia, ela é subsecretária da CEPLAG. E aí, depois que, depois fica à vontade, vai ir para a Núbia fazer a apresentação. Viu, Kino? Por favor. Bom dia a todos. Mais um, gostaria de agradecer, né, o convite e cumprimentar a todos da mesa e também, né, todos que estão aqui participando hoje da audiência. como disse, né, o Bernardo, a gente está aqui para ouvir. A proposta da escola, ela, no âmbito da reforma administrativa, ela tem o mesmo objetivo, né, proposto pelo atual governo. A proposta encaminhada à Assembleia, ela tem como foco uma racionalização, uma gestão da eficiência para a melhoria do serviço público. Então, em momento, alguns pensou em retirar a finalidade da escola de saúde e muito menos a autonomia, uma vez que hoje a escola de saúde é um órgão autônomo da administração direta e a Secretaria de Saúde, como bem falou o Bernardo, também é da administração direta e tem um espaço, né, grande, crescente nesse atual governo. E aí, o fato, né, de estar sendo incorporada pela Secretaria de Estado de Saúde não enfraquece, muito pelo contrário, tem um objetivo aí de fortalecer essa política de educação que é tão importante, tanto para o Estado, né, como também as outras áreas de atuação da escola, uma vez que essa capacitação não está voltada no âmbito só estadual, mas do próprio governo, mas é uma capacitação aí de todo o âmbito de saúde, de municípios e outros clientes também que a gente tem hoje na escola. Esse crescimento, né, que a escola teve ao longo dos anos, ele é reconhecido por esse governo e aí o fato de estar, né, sendo criada uma subsecretaria foi entendido no âmbito da discussão, de que não há enfraquecimento, muito pelo contrário, a manutenção da política e a necessidade de alinhar com algumas estratégias e, principalmente, fortalecer a finalidade da escola, né, nas áreas finalísticas, a atuação mesmo, a capacitação, e otimizar e racionalizar aquilo que é área meio, uma vez que muitas das unidades, né, hoje, da escola poderiam estar ali sendo incorporadas como atribuição de unidades que a gente tem hoje que são semelhantes, análogas, na própria estrutura da Secretaria de Saúde. Eu acho que é muito importante, né, estar colocando aqui de primeira mão é que o fato da gente ter dois projetos de lei tramitando, o 367 e o 368, né, que pode ter gerado algum incômodo aí de não previsão no 367, na estrutura da saúde, da subsecretaria ou da escola pública, né, ele é muito mais por uma técnica legislativa de cronologia, uma vez que a gente tem um projeto 367 na sequência, o 368, onde, a partir do momento que isso tramita na Assembleia, ele pode ou não ser primeiro, né, um ser aprovado primeiro ou não, mas tem que ficar muito claro, e aí eu acho que cabe aqui, né, a Secretaria de Planejamento esclarecer essa lógica, né, dessa concepção. A escola de saúde, ela estava, ela estava no âmbito da Secretaria de Saúde, no projeto de lei no 367, a estrutura da escola de saúde, ela estava lá contemplada, né, e no final, na revisão técnica administrativa, a opção foi, como eram dois projetos distintos, a partir do momento de aprovação do 368, essa estrutura, ela é automaticamente incorporada à Secretaria de Saúde. E aí tem um outro ponto que eu acho que esse, né, é o que deve ficar mais claro para vocês na lógica de, direcionamento e encaminhamento à Assembleia, principalmente no que diz respeito aos cargos e ao impacto financeiro dessa proposta. Quando a gente pega lá a exposição de motivos do PL 367 e a quantificação de cargos nele descrito e o estudo de impacto financeiro desse projeto, já foram contabilizados no projeto todos os cargos da Secretaria de Saúde e todos os cargos da Escola de Saúde Pública. Então, na hora que a gente pega esse projeto em si, a gente tem lá contabilizado todos os cargos. E na hora que a gente transporta isso tudo para a Secretaria de Saúde, que o projeto 368 deixa claramente, né, falando que há incorporação da atividade, das competências, inclusive dos cargos, então, a conta dos cargos estão todos descritos no projeto 367. A gente não tem essa conta separada no projeto 368. Então, o fato de não ter claramente lá, e aí já foi discutido internamente, se for confortável, não há impedimento nenhum, já está sendo discutido tanto na assessoria técnica legislativa no âmbito do governo como também aqui na casa, a possibilidade de já inclusão da Escola de Saúde, mesmo que redundante, a gente pode aí passar por... O caminhamento aqui na Assembleia, esses projetos, eles podem ser votados em separado e tem tempos de aprovação em separado, isso não é nenhum impedimento, a gente pode avançar nesse sentido de estar incluindo a Escola de Saúde já no projeto de lei 367 sem nenhum problema. E, inclusive, o próprio cargo que é mencionado, que é o único que não está contemplado, porque os demais já estavam contemplados, o único cargo é o do subsecretário que ele é criado no projeto 368 e ele não está explícito, porque, uma vez que ele já está criado no 368, a partir do momento que é ser aprovado o 368, na tramitação, havendo a aprovação, se existe a incorporação tanto da unidade, da Escola de Saúde como do subsecretário, também como cargo. E o quantitativo de pontos totais lá na secretaria, na hora que você faz um cálculo de impacto, isso já estaria contemplado, isso eu posso afirmar para vocês, a gente não tem impactos separados, a gente não tem uma diferença daquela conta que foi apresentada na exposição de motivos e, tampouco, o interesse de deixar de fora da estrutura da Secretaria de Saúde a Escola de Saúde Pública como uma estrutura de subsecretaria e a manutenção das superintendências que são as finalísticas. Então, isso é claramente, isso já estava discutido desde o início da proposta, e a outra questão que são as outras unidades de área meio que têm equivalência ou correspondência à estrutura de saúde, isso vai estar sendo discutido oportunamente no momento do decreto, onde as atividades que são incorporáveis e que podem ser tratadas numa mesma unidade serão, naquilo que houver especificidade da Escola de Saúde será tratado como específico. Com relação à autonomia, eu acho importante frisar que a autonomia que se tem hoje da Escola de Saúde Pública não é diferente da autonomia que a gente tem da própria Secretaria do Estado de Saúde. São dois entes da administração direta e, como entes da administração direta, eles têm as mesmas regras legais de funcionamento, de execução, de captação de recurso. Então, a gente não tem, nesses termos, de autonomia gerencial orçamentária, distinção alguma entre a Secretaria de Saúde e a Escola de Saúde Pública. Então, o fato de estar incorporando a saúde não seria prejuízo nessa autonomia gerencial e orçamentária da Escola de Saúde. Por outro lado, a execução dos cursos, a capacitação, o fortalecimento dessa capacitação e educação no âmbito da própria Secretaria. A gente tem modelos semelhantes em outros estados, onde, nessa área toda de educação e de capacitação, ela é exercida por um órgão da administração direta, uma própria secretaria. A gente tem a possibilidade, não há impedimento algum, das autorizações que vêm do MEC, do Conselho Estadual de Saúde e outros entes que são responsáveis por essa área. A gente tem, no próprio Estado, por exemplo, com relação às unidades, o credenciamento técnico. A gente consegue, da mesma forma, a gente tem modelos semelhantes de outras unidades de capacitação em nível técnico, que roda na administração direta em uma secretaria. Há um alinhamento, houve consulta ao MEC, houve consulta ao Conselho Estadual de Educação sobre impacto ou não na execução desses cursos. A manutenção dos cursos, em momento algum ele está sendo discutido. Então, essa transposição, essa incorporação da Escola de Saúde, da Secretaria de Saúde Pública, ela não vem em momento algum para restringir a atividade, mas sim para eficientizar mesmo essa atividade e valorizar o que é área fim e otimizar, racionalizar o que seria área meio da escola. Eu estou à disposição para qualquer outras questões que vieram surgir. Eu acho que, no primeiro momento, eram essas questões que a gente gostaria de deixar claro sobre os projetos que estão tramitando. A Escola de Saúde, assim como outros órgãos, a própria Secretaria de Saúde, todo o trabalho foi feito mesmo focado nessa necessidade dessa racionalização e a priorização do que é a atividade finalística do Estado, onde ele tem que atuar. E aí, a gente tentar, com essa otimização de recursos, não estou falando nem de gasto público, mas com a otimização do pouco recurso que a gente tem, tentar continuar a prestação de serviço se essa prestação de serviço de forma adequada. Muito bem. Da mesma maneira, doutora Kênia, seria importante que a senhora também pudesse se fazer presente para delimir qualquer questão, qualquer dúvida. Muito obrigado pela exposição da senhora. Obrigada. 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 Eu vou passar a palavra ao companheiro Ederson Alves da Silva, que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sou o Ederson, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Representa o segmento de usuários. Quero cumprimentar os deputados, o presidente Carlos Pimenta. Quero cumprimentar o secretário adjunto Bernardo. Quero cumprimentar a Fernanda, trabalhadora da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e todos os trabalhadores da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. E os demais deputados aqui e a mesma diretora do Conselho Estadual de Saúde. Entendemos da importância da Escola de Saúde Pública para o Estado de Minas Gerais, principalmente na qualificação, formação dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais e do nosso país. Principalmente, sendo a primeira escola de saúde do nosso país e referência para o nosso Sistema Único de Saúde. É inegável a importância da ESP, inclusive, para a capacitação do controle social do Estado de Minas Gerais. Os cursos de qualificação dos conselheiros municipais, estaduais, têm sido referência para o Conselho Nacional de Saúde, inclusive, com a multiplicação dos cursos de formação para outros estados. Então, sendo aluno também da Escola de Saúde Pública, fiz especialização em direito sanitário e sei dessa importância, porque, se temos profissionais capacitados pela escola, teremos bons gestores do Sistema Único de Saúde. Principalmente, nossos trabalhadores. Quando eles são capacitados, o atendimento aos usuários será melhor. Então, é importante a permanência da Escola de Saúde Pública. Inclusive, nós precisamos de mais investimento para a nossa Escola de Saúde Pública, não um novo modelo para a Escola de Saúde Pública. Então, precisamos, nesse momento, eu acho que é um diálogo permanente com os deputados, com o governador, para sensibilizar o governador da importância e a manutenção do modelo que hoje a Escola de Saúde Pública tem no nosso país e no nosso Estado. Hoje, a escola é um patrimônio do povo mineiro e um patrimônio do nosso país, porque, se perder a Escola de Saúde Pública, perderemos para o Sistema Único de Saúde. Eu acho, deputado Carlos Pimenta, independente de bandeira partidária, o controle social, ele tem que ser, o controle social, os nossos conselheiros, eles têm que defender é o SUS, porque não podemos aceitar direito a menos do Sistema Único de Saúde, porque, infelizmente, com a PEC 95 e com gelos gastos públicos por 20 anos, deixaremos de receber investimentos para o sistema. é inegável, no ano, nesses últimos quatro anos, estivemos várias vezes aqui defendendo o Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. Cobramos da gestão estadual de todos os responsáveis pela saúde, inclusive, nós colocamos aqui, procuramos o Ministério Público, que fossem cumpridos 12% na área da saúde, infelizmente, não foi. Quero cumprimentar o deputado Jean, também, um lutador da saúde do nosso Estado, e outros deputados que contribuíram para essa luta. Então, Bernardo, inclusive, o Conselho Estadual, na sua reunião de 11 de fevereiro, manifestou, contrário ao fechamento da Escola de Saúde Pública e sua mudança para ser uma subsecretaria, nós defendemos a autonomia da Escola de Saúde Pública e nós iremos dialogar e convencer a bancada dos deputados e, principalmente, ao governador do Estado de Minas Gerais, que é de suma importância ele conhecer essa estrutura e essa importância para os trabalhadores de Minas Gerais e do nosso país e, principalmente, para a formação do controle social e para o seu fortalecimento. Muito obrigado. Queremos convidar também para tomar assento à mesa a senhora Carla Anunciata, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Passamos a palavra à senhora Lenira de Araújo Maia, que é diretora-geral da Escola Estadual de Saúde. Bom dia a todas e todos presentes. Doutor Carlos Pimenta, primeiro, agradecer imensamente o convite, cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado, também doutor Jean Freire, pela iniciativa da proposta da audiência pública, os demais deputados aqui presentes, doutor Bernardo Ramos. É uma honra para mim fazer parte de uma mesa com o senhor. A gente tem tentado algumas conversas já há algum tempo, mas eu sei que a agenda na nossa secretaria está extremamente complexa, como a agenda na escola também é bastante complexa, também mais um motivo de orgulho para a gente. Bom, a minha fala também é uma fala curta, doutor Jean Freire, depois também me coloco à disposição para responder aos questionamentos, mas eu queria contar um pouco de como que eu chego nesse lugar. Eu sou servidora pública desde 2006, inclusive na Secretaria de Estado de Saúde. Meu órgão de origem é a SES, então, portanto, indubitavelmente, tenho um respeito enorme por essa instituição e um respeito enorme pela sua finalidade. Chego à escola em 2016 a convite da então diretora Roseni, Rosângela de Sena, que eu acho que todos aqui nessa comissão também conhecem bem, já esteve aqui recebendo algumas congratulações, inclusive, e substituir uma pessoa como a Roseni é, no mínimo, uma imensa responsabilidade, mas é também um motivo de muito orgulho. Como que eu assumo a direção? Num convite para uma conversa no governo anterior em que se discutia a necessidade de substituir um pouco a forma como a direção da escola vinha se dando a partir da perda da Roseni e que era necessário que a gente tivesse e mantivesse quadros técnicos. E, assim, permaneço, depois, a convite do, então, nomeado secretário doutor Wagner, tendo em vista a minha formação, a minha trajetória, e, portanto, me considero, claro, um quadro técnico. Só queria que isso ficasse um pouco claro, porque eu vou tentar falar um pouco desse lugar, mas não posso deixar de considerar que estou hoje respondendo pela instituição e que isso também é alguma coisa que deixa um pouco a forma como a gente discute e se coloca nessas situações um pouco mais complicada. Bom, a escola de saúde pública, já foi dito aqui, a primeira escola de saúde pública do país, completa esse ano 73 anos. Ela surge em 1946 e surge na esteira de uma série de movimentos na saúde pública nacional numa compreensão de que era preciso um investimento cada vez maior do Estado brasileiro em saúde, porque saúde significa e significava já na época a alteração da qualidade de vida das pessoas e, portanto, a alteração das possibilidades de desenvolvimento do país. E, portanto, desde então é compreendido que investimento em saúde, investimento em formação para a saúde é muito mais algo que gera desenvolvimento do que o contrário. E aí a missão da escola é uma missão que desde então vem se transformando, claro, porque as emergências, as necessidades, a forma como a gente faz a saúde pública também foi mudando ao longo do tempo. E nós compreendemos de modo muito claro que é fundamental que a gente compreenda que nós, da escola, também estejamos dispostos a entender que o momento é um momento complicado. O momento é complicado financeiramente, ele é complicado tecnicamente, ele é complicado, a saúde pública é cada vez mais complexa, e nós estamos e nos colocamos desde o início à disposição para dialogar em relação a essa necessidade de otimização. A escola entende que o governo tem uma proposta clara em relação à forma como entende ser necessário governar, à forma como entende ser necessário organizar o Estado, otimizar os custos e organizar a estrutura. Mas é muito importante que a gente também compreenda que existem missões e visões diferentes. Uma escola, ela tem como missão formar, ela tem como missão qualificar, ela tem como missão a questão da ciência, da tecnologia, do ensino, da pesquisa, o que não é a missão da Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde é um órgão gestor da política pública. E, nesse sentido, precisa, e precisa mesmo, priorizar essa sua função. E a escola de saúde pública, enquanto órgão formador, precisa priorizar a sua missão. E, quando a gente, de certa forma, mistura missões diferentes, a gente, em algum momento, vai ter que fazer escolhas, principalmente num momento complicado, que é esse que a gente está vivendo financeiramente. E, citando, inclusive, eu estou aqui desde o início da reunião, quando a gente percebe quais são os requerimentos que chegam para essa comissão, eles dizem respeito aos repasses de recursos que o Estado está em débito, e está em débito por uma série de motivos. Claro que esse governo herdou uma dívida de governos anteriores e não vai resolver isso da noite para o dia, mas são recursos que não chegam, ambulâncias que não chegam, forma de gestão no município que está ineficiente por diversos motivos, mas, muitas vezes, por motivos financeiros. E, se a gente pensa no órgão gestor, que é a Secretaria de Estado de Saúde, é isso que ela precisa priorizar hoje. E essa não é a prioridade da Escola de Saúde Pública. Então, uma incorporação das funções da Escola de Saúde Pública à Secretaria de Estado de Saúde pode significar uma perda do nosso objeto, porque a Secretaria tem e estará priorizando aquilo que é a função dela, que é responder por essas demandas, responder pela série de demandas que os municípios têm do ponto de vista da gestão e da assistência em saúde. A escola não faz assistência, a escola não está e não existe para fazer assistência, mas para melhorar a assistência por meio da educação. Outro grande pilar necessário na nossa sociedade, formação de qualidade em momentos de crise. Cada vez mais a gente fala da importância da formação, da importância da educação e esse é o papel da Escola de Saúde Pública. E, quando a gente fala em eficiência, é muito mais possível ser mais eficiente com profissionais qualificados. E, se a gente diminui a capacidade de qualificação de profissionais de saúde, a gente, inevitavelmente, estará reduzindo a capacidade de resposta do sistema lá na ponta. Então, a outra coisa que é fundamental ser dita aqui é que a escola em momento algum acha que ela é independente ou separada da Secretaria de Estado. Nós não fazemos formação para qualquer sistema. Nós fazemos formação para o Sistema Único de Saúde. E esse sistema é gerido e gestado pela Secretaria Estadual de Saúde em nosso estado. Então, a gente faz formação com base em uma política pública muito bem definida e que é de responsabilidade e de gestão da Secretaria de Estado. Então, somos parceiros naturais. parceria é diferente de incorporação. E acho que isso também é muito importante ser dito. É importante dizer também, eu queria registrar aqui, que, desde o início dessa gestão, a gente tem apresentado algumas propostas porque entendemos, porque compreendemos o momento que o Estado está vivendo, mas, mesmo antes disso, quando eu assumi a diretoria da escola em meados do ano passado, tenho tido diversas conversas com os trabalhadores e acho que tem muitos aqui que eu estou vendo que podem confirmar isso, que é necessário a gente ter uma estrutura mais enxuta mesmo, acho que os nossos processos podem e devem ser otimizados, a gente tem uma estrutura grande, uma estrutura menos horizontal do que deveria e é possível horizontalizar essa estrutura para otimizar o processo e isso também para acelerar a nossa forma de trabalhar. E isso já foi acatado há muito tempo pelos trabalhadores. portanto, a gente apresentou algumas propostas de redução da nossa estrutura nas oportunidades que tivemos de estar com a equipe da Secretaria de Estado de Saúde e enviado também em solicitações feitas pela CEPLAG, pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Governo dessas nossas propostas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente entende que é possível ser menor do ponto de vista da estrutura, mas não menor do ponto de vista da finalidade, do ponto de vista da missão e do ponto de vista... E é isso. Então, eu acho que a escola precisa ser grande. E uma escola grande exige processos e exige processos bem desenhados. Coisa que também a gente tem feito nos últimos anos, que é melhorar a nossa forma de contratação, melhorar a nossa forma de execução das ações, melhorar a nossa forma de prestação de contas da sociedade, nossa transparência, e tudo isso a gente também tem como apresentar. Então, o que eu quero dizer é isso, é que entender que é necessário uma estrutura menor, que é necessário uma eficiência maior, que é necessário respostas mais ágeis, a gente compreende, acha que é importante, mas eu acho que a gente só tem possibilidade de avançar e de realmente atender mais e ser mais eficientes, como é, de certa forma, a bandeira desse governo e que eu concordo com ela, nós precisamos, o serviço público precisa mesmo ser cada vez mais eficiente, mas isso não é possível ou não é necessário retrocedendo. Escolas autônomas são escolas com muito mais força e capacidade de atuação. E a escola de saúde pública é exemplo no Brasil inteiro, eles pedem a nossa experiência, a Escola Nacional de Saúde Pública, a ESP, da Fiocruz, sempre solicita experiências da Escola de Saúde Pública do Estado, porque a nossa autonomia administrativa e financeira é modelo no Brasil. Outras escolas possuem sim capacidade de atuação, possuem sim capacidade de certificação com parcerias com instituições formadoras. A SES não é uma instituição formadora, não tem o registro como instituição de ciência e tecnologia, não capta, portanto, e não tem possibilidade de fomento à pesquisa, à inovação em saúde, o que a Escola de Saúde Pública tem, porque tem autonomia administrativa e orçamentária. Certificação de curso é uma das coisas que a gente faz, mas nós fazemos muito mais do que isso graças a essa autonomia. E, por isso, eu repito, ser menor em termos de estrutura, em termos de forma de trabalhar, em termos de otimização de processo é completamente aceitável, inclusive necessário. Mas a gente, o que eu, como técnica, como servidora, como defensora do Sistema Único de Saúde, inclusive da Secretaria de Estado de Saúde, portanto, eu acho que é importante repetir isso aqui, sou servidora da SES e compreendo qual é a importância dessa instituição, mas tenho um orgulho enorme de agora, estando no outro lado da política, que é a da formação para esses servidores, que é a da formação para os trabalhadores do SUS, a gente não diminui o espaço da formação, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo hoje. Formação, qualificação, história, nada disso a gente pode apagar. Então, reduzir é uma coisa que a gente realmente não deveria fazer. E a minha sugestão é que a gente repense. Se vale a pena, por um lema de eficiência e de redução de gastos, a gente reduzir investimento. E eu acho que investimento a gente não reduz, a gente amplia. E a gente faz muito com muito pouco, inclusive, e isso vai ser mostrado daqui a pouco. Muito obrigada a todos. Eu quero fazer curto também às manifestações de aplausos de Elenira. Foi uma palavra ponderada, correta, sincera. e que mostrou claramente uma coisa que falta muito no Estado, sabe? É coração. Quando a pessoa tem o coração, a pessoa sabe do que fala, investe no que precisa ser investido. E, para mim, eu sempre tive essa manifestação da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais como médico, como deputado, sempre presente na Comissão de Saúde. e ao lado de outras grandes instituições de Minas, como a Funed, como a Emominas, nós temos que dar valor realmente a quem trabalha com coração. Tem muita gente que trabalha com bolso no Estado, e muita gente trabalha com coração. Nós temos que mudar essa relação. Eu queria... Eu vou intercalar também rapidamente, vou passar... São várias pessoas que estarão usando da palavra, e os deputados estão meio inquietos aqui, então eu vou passar a palavra para os inscritos. Já estão inscritos a Marília, o Guilherme, o Cleitinho e o doutor Paulo. Mas eu vou passar para a Marília, eu pediria três minutos, está bom? Pois é, Marília. Gente, boa tarde para todas e todos. cumprimentar todos os deputados na pessoa do Carlos Pimenta, cumprimentar o governo na pessoa do doutor Bernardo, também da Quênia, cumprimentar os servidores e as servidoras na pessoa da Lenira, que fez uma intervenção esclarecedora e brilhante, apaixonada e técnica. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente está ouvindo aqui muito hoje um clamor, as manifestações, nós certamente vamos ouvir mais, dos servidores, das servidoras que acompanham o trabalho da escola. Mas eu quero trazer aqui o depoimento de quem já foi prefeita e o deputado já foi prefeito, vice-prefeito, um depoimento, presidente, que, na época que eu fui prefeita, a gente não achava secretário de saúde para gerir o sistema. É muito difícil a gente achar profissionais na área da saúde que sejam profissionais e que tenham a capacidade de gestão. E eu diria, então, que essa escola, os depoimentos que eu tenho visto, assistido, e fui procurada por inúmeras pessoas, porque deu uma grande repercussão o projeto do governo que propõe a incorporação da escola pela Secretaria de Saúde, porque as pessoas fazem a leitura, é extinção. É extinção. vamos acabar com a escola de saúde. E as pessoas perguntam, então, a gente acaba com aquilo que não serve para nada. Então, todos e todas estão defendendo o quê? Que essa secretaria, que essa escola, teve e tem um papel fundamental na pesquisa, na formação de cursos técnicos, na formação de gestores. Então, quando eu vejo o governo, aqui hoje, destacar a importância que essa escola tem, já me alivia, presidente, porque reconhece a importância. E quem reconhece a importância não pode propor extinção. Então, o pedido que eu faço aqui é que, no final da audiência, depois, obviamente, de ouvir não só aqueles e aquelas que já falaram, mas outros que farão uso da palavra, que se retire esse projeto de pauta, que propõe a incorporação. nós aqui já temos uma unidade entre nós, reconhecemos a importância, o papel da escola, e eu estou de acordo com, essa foi minha primeira observação quando eu li o projeto. Na Secretaria de Saúde, ela não se propõe a formar, ela não se propõe a ser escola em nenhum aspecto da lei, ela não abriga essa instituição que é a escola de saúde. Então, a partir do momento que ela se incorpora como uma subsecretaria, ela perde personalidade jurídica, ela perde autonomia de gestão, ela perde o seu papel e o seu status que já teve e que eu espero que continue tendo no Estado de Minas Gerais, que é o fomento à pesquisa, o fomento à formação de técnicos e prestar esse grandioso serviço que ela teve no Estado de Minas Gerais. Então, volto a insistir, presidente, minha proposta é que se retire de pauta, aliás, eu faço a proposta para o governo que esse projeto que propõe a incorporação da escola de saúde pública à Secretaria de Estado da Saúde seja retirada de pauta. Obrigada. Fui rápida, não é, presidente? Ô, presidente, eu não posso deixar de aproveitar esse grande público, maioria de mulheres, e também para aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Assembleia. Oito de março está chegando aí. Hoje, vocês veem pelos jornais que 530 mulheres são violentadas a cada hora, isso é pesquisa do Fórum de Saúde, Saúde não, o Fórum de Segurança Pública que faz apuração das violências e a gente reconhece que esse dado é alarmante e nos indigna muito, a gente tem muita indignidade com relação a essa temática. E o 8 de março, que é preparado pela Comissão de Mulheres, junto com muitas entidades e lideranças feministas, este ano, ele está focado na questão da violência que atinge as mulheres, das violências, e também focado para que o Estado de Minas Gerais e as prefeituras elaborem políticas públicas que combatam a violência que atinge as mulheres. Então, o convite é sempre vivas, mulheres no combate à violência, e estaremos abrindo aqui uma exposição no dia 8 de março, às 9 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, e a partir do meio-dia, a Assembleia vai para onde o povo está, para a Praça 7, fazer o nosso ato contra as violências e aproveito, então, para chamar a todas e a todas para participar às 9 horas da manhã, aqui, e ao meio-dia, a partir do meio-dia, na Praça 7. Obrigada. Agradecemos à deputada Marília, que foi bastante sucinta na sua fala, isso é muito importante, porque nós estamos aqui mais para ouvir mesmo, isso é importante, viu, Marília? Eu quero passar a palavra também à Núbia Roberta Dias, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais, ao Sindicato. Sindicato de Saúde, desculpa. Sindicato de Saúde. Obrigada pela atenção, deputado. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar toda a Comissão de Saúde em nome do deputado Carlos Pimenta, agradecer muito ao deputado Jean Freire pela iniciativa, e eu gostaria também de agradecer a todos os deputados dessa casa que nos receberam nos últimos 20 dias, que estamos quase morando dentro da Assembleia Legislativa, com todos os servidores da SES, inclusive da SES, da ESP, por favor, desculpe, e tem feito um trabalho brilhante. Eu acho que a própria diretora já demonstrou muito isso, o amor de cada um por essa escola, por quem sabe gerir, por quem sabe gestão. E eu gostaria de chamar a atenção, acho que as falas já foram, eu já me contemplei muito com todas as falas, mas o mais importante é observar que gestão pública não é só corte matemático, nós falamos de gestão pública, nós falamos de capacitação de servidores. Quando se discute capacitação de servidores, nós estamos discutindo a manutenção do sistema único de saúde dentro do Estado de Minas Gerais. É isso que a escola faz, é isso que ela fez bem. E registro aqui nessa comissão que a escola de saúde pública em nenhum governo teve o merecimento que ela merecesse. Em nenhum governo. Nesse momento, nessa audiência, nós temos a possibilidade de demonstrar não só para o governo, mas também para a sociedade, quem é a escola de saúde pública. O que ela faz? Qual é a sua real missão? E também contrapor pelo que é a gestão da Secretaria de Estado da Saúde. Quais são os processos organizacionais para serem economizados dentro do processo da Secretaria de Estado da Saúde? Nós, servidores efetivos, governo, nós conhecemos o Estado, nós trabalhamos nele há mais de 20 anos. eu não vou me precisar como a Lenira, porque senão a idade será revelada, mas nós conhecemos e nós amamos o que nós fazemos. Quem trabalha na saúde, a gente diz que tem um vírus e a gente não sai nunca, a gente ganha pouco, a gente sofre muito, a gente luta, mas a escola de saúde, ela é muito além de partido, ela é muito além de ideologia, ela é a estruturação do Sistema Único de Saúde, mais precisamente na porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Os servidores, hoje, da Secretaria de Estado da Saúde, no seu processo de compra, hoje, nós não conseguimos efetivar operacionalmente nada. E isso precisa ser mudado. Eu conversei com o doutor Bernardo, ele colocou muito bem essa questão, não, nós queremos a mudança, que ótimo, mas incorporação, ela precisa ser depois da mudança. Nós temos contratos, só para ficar registrado nessa comissão, nós temos contratos com a Prodengi de manutenção de sistemas que nunca existiram, que é maior o valor do que a folha de pagamento da escola de saúde. Isso precisa ser observado. Quando a gente fala de gestão pública, nós estamos falando disso. Vamos conversar? Não é resistência pela resistência, mas vamos conversar. O servidor público efetivo do Estado de Minas Gerais, ele sabe aonde ele trabalha e ele ama o que faz e ele apoia em gestões participativas. Nenhum servidor da Secretaria de Estado da Saúde ou do Sistema Estadual de Saúde jamais imagina que não precisa ter uma nova gestão. Todos concordam que precisa ter corte, todos concordam que precisa ter uma gestão com o olhar interno, mas, espera aí, gestão ascendente nós já assistimos, gente. Nós conhecemos o que é gestão ascendente. Então, quando chega o PL 368 acoplado no PL 367 dentro da Assembleia Legislativa sem discutir com ninguém, esse foi o problema. A palavra extinção é muito pesada para o poder dessa escola. É muito pesada. Ela atinge todo o Estado de Minas Gerais em seus municípios. Nós, todos os servidores, a maior parte dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde já tem curso de especialização dentro dessa escola. Então, ela é muito importante para a manutenção desse sistema. Precisa economizar? Sim. Vamos conversar? Ouve a escola? Conheça a escola. Porque, quando o deputado Guilherme nos recebeu muito bem com toda a sua equipe, apresentou um estudo que foi a primeira vez que nós tivemos acesso a números. Isso é muito importante, porque fala de reforma administrativa, fala de reforma de gestão, mas, sem apresentar números, gente, fica muito difícil. Então, você majora qualquer coisa. E a palavra extinção é muito pesada. Se o PL veio com um texto que precisa ser corrigido, se o 367 não incorpora a ESP, é só uma referência de que esse PL não está preparado para chegar aqui. Ele não deveria ter chegado ainda. Ele precisa ser melhor discutido, ele precisa ser melhor organizado. Então, o PL 368 precisa ser retirado. Ele não tem nenhuma comprovação específica dentro do processo da reforma administrativa. Você vê que ele parece uma anomalia, ele não conversa com o texto 67. Então, isso precisa ser observado também, porque, tecnicamente, isso leva a várias interpretações. Nós recebemos, sim, do atual governo, uma gestão mais amistosa, que recebe os sindicatos, que conversa com os sindicatos, que é o representante dos servidores. Eu sou muito recente nessa área sindical, eu iniciei em 2017 como diretora, mas nós prezamos por uma gestão participativa. Nós prezamos por mudar uma visão só de ser contra por ser contra. Não. Se quer construir gestão, constrói conjunto, mas ouve as pessoas. Nós temos vários exemplos de gestão pública que não funcionam justamente porque chegou no ápice da especialização que não ouviu o fundo. E, às vezes, é só esvaziar o pneu do caminhão para ele passar debaixo do veaduto. Nós sabemos disso. Então, tem coisas no Estado que precisam ser revistas mesmo. A estrutura do Estado precisa ser revista urgente. Nenhum servidor público ignora isso. Mas, a conversa entre quem executa os serviços e quem executa políticas e projetos ela precisa acontecer. Em determinados momentos ela precisa acontecer urgentemente. Porque, às vezes, você contrata um especialista mega master boss e o custo daquele efetivo lá, que é pequenininho, ele consegue resolver o problema e o Estado, às vezes, acumula gastos desnecessários numa situação que o Estado está hoje. só para finalizar, eu gostaria também que, quando a gestão olhasse sobre a questão dos cortes da incorporação da escola de saúde, observasse também que as funções são específicas e a organização dessas funções precisam ser apresentadas. A escola nunca se furtou em nenhum momento de colaborar com o governo na questão da reforma administrativa. em nenhum momento. Muito antes, pelo contrário, muito antes de chegar ao PL na Assembleia, todos os servidores da escola já haviam feito um estudo para economizar em torno de 10% a 13%. Então, isso precisa ficar bem claro. Isso é organização. Isso é trabalhar junto. Isso é trabalhar por uma gestão pública. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Muito bem. Obrigada. Agradecemos a Núbia, que é diretora do Sindicato de Saúde. Eu espero que, como eu já disse no começo, o Sindicato de Saúde se faça presente pelo menos na maioria das audiências que nós vamos tratar aqui, que são todas audiências importantes para o Sistema Único de Saúde. e eu acho que é assim que a gente constrói aí um consenso no Estado, não é radicalizando e nem apresentando propostas que venham a dificultar qualquer entendimento ou qualquer gestão. Eu queria passar a palavra agora ao deputado Cleitinho. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, servidores, servidoras dessa casa. Bom dia, deputados, deputadas. É um prazer estar aqui hoje. Eu entrei agora, sou deputado do Estado do Alcletim, e a gente sabe que é de suma importância a gente fazer uma reforma administrativa mesmo para a gente tentar colocar o Estado de Minas Gerais no eixo onde ele sempre tem que estar. Só que aí a reforma administrativa me chama a atenção porque, como o próprio Bernardo disse, isso já é básico, isso é obrigação do Estado da política fazer. Saúde, segurança e educação não é gasto, é investimento. Você tem que sempre investir mais na saúde, segurança e educação. Então, essa situação, a saúde, a segurança e educação não tem que pagar a conta pela incompetência do passado, não. Quem tem que pagar a conta somos nós, polícias, estamos aqui agora, aqui, pago por vocês para trabalhar por vocês, é isso que a gente tem que fazer. E eu queria, Bernardo, te contar uma história para chegar para quem fez a reforma administrativa. Quando eu já fui fazer faculdade, eu peguei e fui para a República. Nessa República, já tinha gente que tomava conta lá, só que eles pegaram e me colocaram como presidente para me tomar conta dessa República. Aí eu peguei e foi, sabe uma coisa, eu vou arrumar essa sala aqui, vou colocar um sofá aqui que aqui vai ficar melhor, achando que eu estava fazendo o certo. Esse pessoal que já estava há mais tempo entendeu que ali não era o lugar do sofá ficar. Então eu tive a humildade de entender e colocar onde que eles querem que coloque. É o que eu quero falar para o Zema. Aqui quem manda são vocês, vocês já estão aqui há muito tempo. A escola pública é um patrimônio que é de vocês, não é meu, eu estou, eu não sou, eu estou de passagem aqui, então faço o que o povo pede, o que o povo mande eu fazer. Então eu queria mandar esse recado, porque nós somos a base, eu e o Guilherme que somos a base. Então o que o poder da Exlativa pode fazer para vocês? É não deixar essa reforma administrativa passar do jeito que ela está. Então eu já estou mandando esse recado para o governador Zema e para o pessoal que fez a reforma, vai tirar essa questão da escola, a escola vai ficar do jeito que ela está, não vai extinguir nada não. Então é, eu acho que é questão de competência, é questão de competência. o que o Legislativo pode oferecer para vocês? Se esse projeto vai passar pela Assembleia aqui, vai passar por nós, então cabe a nós é não deixar. Então eu estou fazendo esse compromisso com vocês aqui, entendo que a reforma administrativa tem que passar, porque a gente tem que mudar muitas coisas, tem que cortar muitos gastos, mas os gastos que tem que cortar não é para dar problema para vocês não, a gente tem que fazer o que vocês querem. Então eu vou deixar isso bem claro. Eu como da base, o Guilherme é da base, o Aranjo está aqui da base também, a gente já está fazendo esse compromisso para vocês, que a escola, a escola de saúde pública vai ficar do jeito que ela está, ela é um patrimônio de vocês e a gente está aqui para fazer. E para finalizar, e para finalizar, eu entrei aqui pela porta da frente, quem me colocou aqui foi o povo, sabe, não foi empresário, não foi ninguém, eu estou aqui para respeitar o governador e trabalhar junto com ele, ser parceiro dele, mas eu não sou puxa-saco dele, eu não sou empregado dele, eu sou empregado de vocês, eu faço o que vocês pedem, muito obrigado. o governador Zema vai ter muito trabalho com essa assembleia aqui, viu, vamos ouvir agora a Zélia Profeta, diretora do Instituto René Rachoud, da Fiocruz, eu queria registrar a presença, antes da Zélia, eu queria registrar a presença do vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, que está no exercício da presidência atualmente, com o afastamento temporário do Agostinho, parece que ele está em viagem, um grande companheiro, sempre esteve presente na Comissão de Saúde durante os quatro anos, sofrendo demais nessa comissão nesses quatro anos passados, e é muito importante que a Assembleia, ela dê celeridade a esses projetos, promover o maior, as maiores oportunidades de discussão dessa reforma, principalmente nas questões de saúde. Tudo que for ligado à saúde, Antônio Carlos, eu vou trazer aqui para a discussão da Comissão de Saúde, para a gente poder ter um parâmetro melhor de apoiar ou não cada deputado com as suas convicções e com a sua consciência. Muito obrigado pela sua presença, bem como do deputado Elie Tarquino, que é um decano aqui da Assembleia de Minas, membro titular dessa comissão, e que tem nos dado um auxílio muito grande. Zélia, por favor. Obrigada. Bom dia a todas e todos. É uma honra poder participar dessa audiência pública. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Carlos Pimenta, cumprimentar o doutor Bernardo, da SES, a doutora Tênia, do CEPLAG, a Lenira, grande parceira da Fiocruz. E é difícil falar o nome do Instituto, mas o Instituto chama René Rachu, que é da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição do Ministério da Saúde, nós somos o Sistema Único de Saúde. E o motivo de eu estar aqui é muito para discutir um pouco isso, o que significaria a extinção da escola, que é esse o nosso entendimento, dentro da complexidade que é o Sistema Único de Saúde. Claro que essa comissão aqui entende bem o sistema, mas eu acho que vale a pena a gente reafirmar que o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. Ele não atua apenas, e aí apenas com todas as aspas, em assistência. Ele atua em assistência de atenção básica, média, alta complexidade. Ele vai lá da atenção básica até transplantes. Ele atua na vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, na formação, no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Então, acho que esse entendimento do Sistema Único de Saúde é fundamental para a gente entender a preocupação com a extinção de uma escola que atua para a formação de trabalhadores do SUS. A Fiocruz, eu posso traduzir a Fundação Oswaldo Cruz como um sistema que envolve pesquisa, produção. A Fiocruz tem duas fábricas, Biomanguinhos é uma delas, que é a maior produtora mundial de vacina contra a febre amarela, Farmanguinhos. Temos hospitais, temos serviços de referência para a saúde. Ela, como eu disse, é do Ministério da Saúde e tem como missão produzir, disseminar, compartilhar conhecimento e tecnologias para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, contribuindo para a redução de desigualdades sociais, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e tem como valores centrais o direito à saúde e o direito à cidadania ampla. E a gente está em dez estados no Brasil e aqui em Minas Gerais a gente fica ali pertinho da Escola de Saúde Pública, na Avenida Augusto de Lima. Com a escola, a gente vem desenvolvendo várias parcerias ao longo de vários anos, mas muito, de forma muito institucional, a partir de 2009. Então, eu queria registrar que a Escola de Saúde Pública, foi fundamental, por exemplo, para a discussão e criação de um programa de saúde pública, um programa de pós-graduação Estrito Censo em Saúde Coletiva na Fiocruz. A escola foi fundamental para a discussão de o que seria importante ter nesse programa, o que a gente devia atender e eu acho que isso é fundamental a gente registrar da participação da escola nessa parceria. Participou do colegiado desse programa de pós-graduação durante muitos anos, contribuindo muito. A gente tem vários projetos conjuntos, sejam eles de formação, sejam eles projetos de geração de conhecimento. A escola tem interação com outras unidades da Fiocruz e, nos últimos anos, eu acho que a partir do ano passado, a gente está investindo muito em tecnologia e o grupo, se vocês fizerem uma, eu convido, inclusive, todos a navegarem na página da escola que vocês vão ver a complexidade de coisas que são oferecidas pela escola de saúde pública. Recentemente, estou vendo ali o OELD, a gente começou uma discussão e aí a Fiocruz. A gente tem uma parceria extremamente solidária, a gente está ajudando, mas também está sendo ajudado e a escola está lançando o EAD, desde o ano passado, o que vai contribuir muito para formar... Ensina à distância, EAD, e vai contribuir muito para a formação de trabalhadores no Estado de Minas Gerais, inclusive fora do Estado de Minas Gerais. Eu acho que esse é um outro entendimento importante quando a gente está dizendo do alcance de uma escola para a formação de trabalhadores no SUS. A gente tem um país enorme, o Estado de Minas é enorme, aqui a Assembleia sabe muito bem disso, com uma complexidade, territórios extremamente diferentes e isso é fundamental que a gente tenha um alcance grande para atingir os interesses do Sistema Único de Saúde em um território como esse. Eu acho que é importante registrar que o entendimento que a gente tem de saúde é um entendimento amplo, saúde com o bem-estar e não saúde apenas com uma ausência de doença. Então, várias das coisas que vão acontecer na nossa vida têm a ver, a saúde tem a ver. E aí é fundamental que a gente tenha grupos formadores de trabalhadores fortes e que possam contribuir para o Sistema Único de Saúde. Eu queria dar um... Eu vou ser breve, deputado? E queria dizer... Você vai fazer alguma apresentação? Não, não, não vou, não. E queria só fazer aqui um relato de uma coisa muito atual que a gente está vivendo. E aí, a partir daí, fazer, então, o chamamento para a importância da gente manter uma escola forte, porque a gente também, da Fiocruz, acredita que educação, ciência e tecnologia, inovação, isso não é gasto, isso é investimento, isso contribui para a soberania do país e contribui para o desenvolvimento. Mas, se a gente pegar um exemplo muito atual que todo mundo aqui está acompanhando, acompanhando, que é o desastre da Vale em Brumadinho. O que vai acontecer? A gente não sabe, do ponto de vista da saúde. A gente tem uma situação hoje, o sistema lá muito bem organizado, PSF em todo o município, o município está de parabéns, eles deram uma lição para o Sistema Único de Saúde, do ponto de vista de organização. Agora, o que vai acontecer no médio e no longo prazo? Ninguém sabe. É fundamental que a gente tenha, então, trabalhadores bem formados. A vigilância vai ser fundamental nesse processo agora dos próximos 20, 30, sei lá quantos anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esses, os rejeitos, que foram lançados no Rio pela Lama. A gente já tem algumas especulações por causa de outros desastres. Mariana nos mostrou várias coisas, por exemplo, em Mariana a gente teve aumento de doenças diarreicas, a gente teve aumento de doenças na pele, a gente tem algumas situações que a gente não fala, a gente não fala que é causal, mas de aparecimento de algumas doenças transmitidas por vetores que a gente, que surpreenderam. Então, é fundamental, fundamental que os trabalhadores do SUS estejam atentos a isso e só trabalhadores bem formados é que estarão atentos a isso. A vigilância daqui para frente, por exemplo, em Brumadinho, será fundamental. A gente tem uma dinâmica de transmissão de doenças também muito complexa no mundo atual. Está todo mundo vendo aí a questão do aumento da temperatura. Tem gente que não acredita nisso, mas é verdade, essa alteração climática, ela interfere na dinâmica de uma série de vetores e aí vai interferir na produção de doenças. Então, a nossa preocupação, deputado, e aí a minha vinda aqui é muito nesse sentido. Quem vai fazer, quem vai cuidar da formação desses trabalhadores? É fundamental que a gente tenha escolas fortes, é fundamental que a gente tenha escolas técnicas de saúde, escolas de saúde pública que façam esse trabalho, porque, como eu disse, o entendimento que a gente tem de saúde não é de ausência de doença, e sim de bem-estar, que é o conceito da OMS. Então, é fundamental que a escola continue atuando em pesquisa, a Lenira falou, a Marília também lembrou, a escola atua em formação, porque, às vezes, fala assim, faz só capacitação, que não é só, com todas as aspas, ela produz material para leigos, ela produz material para o serviço, ela forma trabalhadores, ela discute estratégias e ela faz pós-graduação lá do censo. Então, a escola, ela tem um papel fundamental na formação dos trabalhadores e eu acho que essa é a nossa preocupação, essa é a preocupação da Fiocruz, da extinção de uma escola dessa, da competência da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, pode enfraquecer muitíssimo o SUS e o resultado disso, ele é um resultado que todos nós conhecemos, que é piora na qualidade da saúde, que é bastante desastroso. Então, a gente está aqui para também fortalecer essa luta e pedir ao governo que reveja essa possibilidade e que não extinga a escola, a escola é fundamental que ela exista para dar conta de formar todos esses trabalhadores do sistema de saúde. Muito bem. Nós agradecemos a Zélia, Zélia Profeta, representando aqui a Fiocruz. Suas palavras também foram muito importantes, mostrando aí essa missão da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, que a gente já conhece, mas grande parte da população ainda não tem noção do que é. Não é simplesmente você porque eu queria até tirar essa palavra, extinguir, ninguém está acabando. Essa modificação que está querendo ocorrer, nós temos que avaliar se ela é importante ou se ela não é importante. Isso aí, essa reunião, ela tem essa função da gente analisar, da gente escutar para a gente poder posteriormente nortear aí o nosso voto, a nossa posição. passa a palavra ao deputado Guilherme. Deputado Guilherme, ele tem uma importância muito grande neste momento, porque ele é o relator de toda a estrutura de modificação dos projetos que estão em pauta da Comissão de Constituição e Justiça, e eu acho que foi fundamental a sua presença para que possa ouvir e possa até nortear, possa até orientá-lo, ajudá-lo também no discernimento aí do seu relatório que vai ser colocado depois em votação. Os projetos todos vão serem afunilados, condensados dentro do relatório do Guilherme, que será, então, motivo de votação no plenário da Assembleia. Pois não, Guilherme? Use o tempo que for necessário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço as palavras de introdução e eu sou hoje o relator da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça. Não sou parte da Comissão de Saúde, mas fiz questão de estar presente porque eu acho que aqui estão sendo debatidas questões muito importantes, trazendo pontos de vista diversos, trazendo informações técnicas, informações dos servidores que podem colaborar na construção de um projeto mais justo, mais plural, mais eficiente e que contemple as necessidades do Estado. E o Estado hoje tem muitas necessidades porque a crise é severa. Eu já fiz aqui mais de cinco páginas de anotações, são pontos que pretendo levar a debate junto aos meus colegas, levar a debate também junto ao governo. Toda contribuição aqui está sendo percebida e anotada porque a ideia é fazer um trabalho com muita transparência, com muito diálogo, com muita informação. agradeço, inclusive, a menção feita pela Núbia de uma reunião que já tivemos em meu gabinete, junto com representantes da Escola de Saúde Pública, na qual tivemos a oportunidade de debater questões que algumas delas estão sendo repetidas aqui e que pudemos nos aprofundar nos números, nos projetos, nas ideias. E é dessa maneira que a gente pretende conduzir o relatório, é dessa maneira que a gente pretende conduzir a discussão dentro da Assembleia. foi dito de que há imperfeições no projeto, de que há pontos a serem alterados e que, por isso, seria necessário que o governo retirasse o projeto 368 de pauta. Eu vejo de maneira diversa, eu vejo que a Assembleia é o local mais do que adequado para qualquer imperfeição ser debatida, discutida e aprimorada, porque aqui é a casa do povo, muito melhor do que a gente tirar de pauta e esperar o governo mandar outra proposta e a gente debater aqui dentro qual é o melhor caminho a seguir. Um ponto que eu acho muito importante da gente sempre ter em mente é que não está sendo proposta na reforma administrativa a extinção da escola de saúde pública. O projeto 368 trata sobre a extinção, mas, ao mesmo tempo, o projeto 367 trata sobre a incorporação dela à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Esses pontos, das vantagens ou desvantagens de uma incorporação das vantagens ou desvantagens de um modelo com maior autonomia ou com maior integração na gestão, principalmente das áreas meio, é que seria muito útil a gente receber as informações, receber agora aqui críticas e sugestões para incorporar no que vai ser o relatório final. Estou aberto aqui a todas as opiniões, assim como permanecerei aberto em meu gabinete, gabinete 246 aqui da Assembleia, para continuar recebendo todas essas sugestões, todos esses encaminhamentos, para que a gente faça uma discussão muito plural, muito aberta e que chegue a um resultado final que torne o governo mais eficiente para atender a população naquilo que é fundamental para ela. E eu não tenho dúvida que tanto a educação voltada para a saúde pública quanto a saúde em si são pontos essenciais para a população. Vamos trabalhar juntos para fazer um bom projeto, para fazer um bom relatório, quanto com a colaboração de todos e me coloco à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Guilherme. Passamos a palavra agora à Fernanda, Fernanda Jorge Maciel, para que ela possa falar em nome dos servidores da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando em nome dos servidores da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Cumprimento o deputado Carlos Pimenta e em nome dele a todos os outros aqui presentes na mesa e também aqui na plateia. Inicio minha fala apresentando aos senhores e às senhoras a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, a SPMG. Uma escola de 73 anos com consolidada história e longa trajetória na formação de profissionais de saúde neste Estado. Portanto, meu lugar de fala como servidora dessa escola não está circunscrito à análise do cenário atual, mas recupera aspectos importantes da experiência acumulada que hoje nos confere legitimidade para colocarmos outras questões sobre o futuro dessa instituição. em nossa história participamos do movimento de construção do SUS, levamos formação para os municípios de mais alta vulnerabilidade socioeconômica do Estado e estamos em locais em que a iniciativa privada jamais desejou ou desejará chegar. Em nossas ações de ensino consideramos cada município em suas especificidades, elaboramos projetos de formação que melhor os atendam e acompanhamos os impactos dos processos formativos na melhoria da qualidade de vida da população. Até hoje qualificamos cerca de 300 mil profissionais, o que demonstra o compromisso inequívoco dessa escola com a sua missão. A SPMG permanece tão inovadora e revolucionária como foi no ato de sua criação. Ofertamos continuamente cursos de pós-graduação Lato Senso em saúde pública, comunicação em saúde, saúde mental, direito sanitário, cursos técnicos de enfermagem, saúde pucal, além de inúmeros cursos de curta duração que acompanham as temáticas de necessidade dos profissionais de saúde para atendimento à população. É importante dizer que em todos os momentos de emergência sanitária a SPMG se fez presente. Nas tragédias de Mariana e Brumadinho, por exemplo, a escola vem atuando estrategicamente na formação de profissionais que lidam com os transtornos decorrentes das perdas humanas, ambientais e materiais e no manejo de doenças transmitidas por vetores. Além dos cursos, a SPMG investe na geração de conhecimento em saúde pública, contribui para a gestão e implementação de políticas nos municípios e no Estado e produz materiais científicos e técnico-pedagógicos. Embora ocupemos um papel fundamental à consolidação da saúde pública no Estado de Minas Gerais estamos, infelizmente, frequentemente expostos à ameaça de extinção e somos questionados sobre a importância deste lugar de instituição formadora para o SUS. Temos sempre respondido ao que nos parece óbvio. Precisamos de outras vozes que defendam a necessidade de uma instituição comprometida com os 265 mil profissionais de saúde do SUS em Minas Gerais e com a qualidade do cuidado que é ofertado em todos estes municípios. Nesta audiência pública faço um apelo às vozes desta casa que representam todos estes profissionais e os quase 20 milhões de cidadãos mineiros. Sabemos que o cenário atual é de crise financeira. Temos sentido esta crise no dia a dia do nosso trabalho especialmente para nós da ESP essa crise não é nova e por isso mesmo aprendemos como enfrentá-la. Nós servidores da escola compreendemos este momento e no que temos governabilidade já adotamos medidas de redução de gastos que permitem a continuidade das atividades de ensino e pesquisa. Com isso queremos dizer que sim apoiamos estratégias que tragam maior eficiência à máquina pública. Neste sentido devemos olhar então com cuidado para o projeto de lei 368 de 2019 que propõe a extinção e sua incorporação da escola de saúde pública à SES. Extinção como órgão autônomo que fique claro. É preciso olhar para a dimensão simbólica da proposta. A ESP é a primeira escola de saúde pública do Brasil referência nacional e única escola estadual de formação em saúde um dos pilares de sustentação do SUS em Minas Gerais. Dada a relevância dessa instituição ela precisa ser fortalecida. Ressaltamos que nossa vinculação à SES existe, é sólida, é técnica e o trabalho sempre foi e será conjunto. Nossos questionamentos não se relacionam à relação SES-ESP mas a outras questões que aqui abordaremos. Precisamos ainda analisar os riscos envolvidos na proposta de extinção da escola enquanto órgão autônomo considerando que até 2007 a escola não tinha autonomia administrativa financeira temos parâmetros e experiência que nos possibilitam avaliar sua eficiência nos dois modelos de funcionamento isso pode ser observado no gráfico o aumento significativo das ações da escola de saúde após sua autonomia em 2007 esse aumento vem acompanhado de maior capilaridade aos municípios mineiros então primeiro há uma especificidade dos processos necessários ao desenvolvimento de ações de ensino e pesquisa a ESP possui expertise desenvolvida em parceria com a Unesco realizamos o mapeamento e redesenho de processos estratégicos e hoje contamos com equipe capaz de realizar todo o processo de seleção e contratação de docentes por exemplo em um período de dois meses a título de comparação para vocês terem noção é possível verificar que um processo de judicialização para compra de medicamentos na SES que tramitam em caráter de urgência tem duração de cerca de seis meses assim a proposta de governo de incorporar a área meio da ESP a SES parece não trazer eficiência é importante dizer que esses mesmos entraves e dificuldades são vivenciados por outras escolas de saúde pública de outros estados que passaram a ser incorporadas às secretarias estaduais de saúde chamamos a atenção aqui para a possibilidade concreta de redução de capacidade de execução das atividades de ensino e pesquisa e fragilização do corpo técnico que nestas outras experiências é realocado em outros setores dentro das secretarias segundo lugar dentro de uma secretaria a escola de saúde passará a concorrer em termos de recursos e processos administrativos com ações que envolvem a assistência de modo direto essa concorrência é agravada pelo contexto de crise financeira imputando uma competição equivocada entre formação e assistência terceiro lugar temos como instituição de ensino autônoma autorização para certificação de cursos técnicos e de pós-graduação lato senso conforme a resolução 459 de 2013 do conselho estadual de educação abre aspas é vedada a oferta ainda que em caráter especial de cursos de pós-graduação lato senso especialização por instituições não educacionais ressalvadas as credenciadas como escolas de governo ainda nessa resolução abre aspas os diplomas e certificados de cursos de pós-graduação devem ser expedidos pelas instituições que o ministrarão é importante lembrar que as escolas de saúde pública que compõem as secretarias estaduais de saúde ou seja que não possuem autonomia administrativa necessitam de parcerias com outras instituições de ensino superior para certificar tais cursos de pós-graduação por que então retirar essa autonomia já conquistada pela escola de saúde colocando-nos à mercê de acordos com outras instituições de ensino superior nosso entendimento como servidores da escola de saúde pública do estado de Minas Gerais comprometidos com a saúde da população mineira é que há um único caminho possível que concilie então neste momento de crise financeira maior eficiência redução de gastos e manutenção dos processos específicos dessa instituição tão necessário ao desenvolvimento de suas atividades de ensino e pesquisa identificamos que o enxugamento do organograma da escola de saúde e portanto de sua estrutura de cargos é possível e já nos adiantamos em elaborar uma proposta que está em sinergia com as ações de enxugamento do atual governo vocês podem ver ali isso até circulou aqui na assembleia a gente corrigiu fez uma pequena correção incluindo o texto de férias só para vocês verem que tem uma diferenciazinha no valor neste momento é preciso discutir então dois cenários importante a atenção de vocês nesse momento referente as despesas de cargos portanto o cenário um proposto pelo governo em que a ESP é incorporada a SES como subsecretaria o cenário dois que mantém a escola de saúde pública como autônoma com o enxugamento de sua estrutura de cargos propostos por seu corpo técnico pode passar o próximo slide notem que nos dois cenários há economia no entanto no cenário que mantém a autonomia da ESP esta economia é maior correspondendo por ano a uma diferença de 211 mil reais em relação ao cenário do governo ou seja a manutenção da ESP como instituição autônoma não prejudica absolutamente em nada a previsão de economia proposta pelo governo nós estamos de acordo com relação a isso por fim devo dizer que nos últimos anos a ESP-MG desde que adquiriu autonomia administrativa avançou em questões essenciais a qualquer instituição que se pretende sólida estruturou o corpo técnico próprio investiu na qualificação desses profissionais reviu o seu modo de atuar desenvolvendo a metodologia própria que torna a escola uma referência na integração entre teoria e prática em saúde entre ensino e a necessidade do profissional que atua lá na ponta no SUS esses avanços estão expressos na melhoria da relação entre os resultados de execução financeira e o número de alunos qualificados a barra gente ali é a execução financeira e a linha é o crescente do número de alunos qualificados somos apenas 78 servidores 99% efetivos e 70% com pós-graduação na área um corpo técnico bastante qualificado somos poucos mas chegamos em muitos municípios apenas em 2018 vocês vão ver ali no mapa alcançamos por meio de ações educacionais na modalidade presencial 322 municípios sendo a maior parte deles de pequeno porte exatamente onde o acesso a formação é insuficiente ou inexistente desenvolvemos recentemente a parceria com o René Rachul como a Zélia diz com a inauguração de cursos na modalidade à distância nesse primeiro semestre o que nos permitirá alcançar ainda mais municípios talvez até chegar nos 853 para finalizar ressaltamos que a escola de saúde pública do estado de Minas Gerais é uma ferramenta estratégica ao governo com possibilidade de garantir maior eficiência dos serviços de saúde com baixo investimento financeiro dessa forma a manutenção da autonomia da ESP não prejudica absolutamente em nada a previsão de economia proposta pelo governo sua extinção enquanto órgão autônomo e incorporação a SES não representa economia para o estado diminui drasticamente a capacidade nossa de desempenhar a nossa missão e vai na contramão de um processo de fortalecimento da única escola de saúde pública do estado de Minas Gerais obrigado agradeço a Fernanda Fernanda Maciel e ela com dados com números ela mostra a importância do trabalho que foi feito a dificuldade que a escola teve ao longo de tantos anos e a superação pelo pequeno número de funcionários todos eles com estabilidade funcional e que chegaram a escola chegou em quase 400 municípios levando essas informações obrigado Fernanda isso foi muito importante para a gente eu vou passar a palavra ao doutor Paulo deputado doutor Paulo ele é membro titulado da comissão de saúde um grande amigo um grande companheiro que tem prestado um valoroso serviço à comissão de saúde oriundo lá da Pousa Alegre do sul de Minas médico em exercício da medicina e tem sempre procurado trazer essa visão do sul de Minas para a comissão de saúde o senhor tem a palavra doutor Paulo boa tarde já a todos e a todas aqui presentes cumprimentar o presidente deputado doutor Carlos Pimenta pela condução brilhante dos trabalhos cumprimentar os demais deputados aqui presentes cumprimentar os representantes do governo do estado de Minas Gerais cumprimentar os representantes das instituições classes sociais de todo o nosso estado e eu na qualidade de médico de formação fico muito à vontade para debater e discutir assuntos relativos à saúde especialmente em saúde pública quando iniciamos nosso trabalho aqui deputado nessa assembleia e a gente com uma esperança com o novo tempo com o governo de Minas Gerais eleito por 70% da população e uma renovação da assembleia de mais de 40% nós com certeza chegamos aqui com força com garra para mudar mas para mudar para melhor e muito me estranhou recebendo já esse projeto 368 um dos primeiros projetos vindo do governo do estado e um projeto dentre tantas outras preocupações que temos em especial com a saúde pública do estado nós recebemos aqui um projeto um projeto fatiado fora do projeto da reforma administrativa 368 dizendo que vai fechar estiguir como queira uma escola mas não uma escola qualquer uma escola de saúde mas não de saúde qualquer saúde pública então esse recebimento desse projeto e dessa forma já ao meu ver também sem querer entrar em detalhes do projeto um projeto ao meu ver muito frágil com pouca explicação com alguns artigos aqui em especial vale a pena a gente falar sobre ele que versa o artigo 11 que versa como se fosse uma como se fosse um benefício ao servidor que poderá ser cedido a outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta sem prejuízo da sua remuneração como se pudesse reduzir salário do servidor então é redundante no mínimo mas não estou questionando e criticando o projeto não estou apontando para que esse projeto e outros que venham para essa casa que seja o melhor estudado mais mais bem orientado porque dizer que sempre precisa de remuneração pensa-se que o servidor só pensa no salário que ele não tem uma função específica que ele pode ser cedido a qualquer outra outra instituição do estado que não aquela de sua formação que não aquela do sem entendimento que não aquela que já está há 10, 15, 20 anos atuando então ao meu ver ele é muito frágil e que não contempla e que não convence em nenhum momento a apreciação desse projeto então eu faço o couro aqui para não me alongar muito deputado eu faço o couro que não só para esse projeto mas para os demais que venha um projeto mais estabelecido que fale primeiramente com os pares nós temos aqui na assembleia salvo engano oito médicos deputados temos pessoas não da área de saúde mas com grande entendimento de causa que possa ser discutido com os deputados com as pessoas legitimamente representado pelo povo da mesma forma que legitimamente o governo do estado também foi votado e representa a população mas que haja um diálogo prévio fechar uma escola e ao meu ver uma escola de baixíssimo impacto financeiro para o estado e penso eu que incorporar uma escola uma instituição a outra eu acho que a perda é sempre existente porque tudo que você centraliza fica mais difícil a gestão e se falando de saúde mais ainda uma colega disse aqui essa formação aos servidores é de fundamental importância porque aquele servidor da ponta do interior de estado como eu do sul de Minas Gerais com grande dificuldade embora tenhamos várias universidades na nossa região mas poucas com formação específica que a escola de saúde por estado de Minas Gerais proporciona aos servidores e aquele servidor diferenciado aquele servidor que estará atendendo a população diretamente estará fazendo a ponte entre o cidadão e o serviço público isso é fundamental então fechar uma escola não é não é plausível para ninguém se nós contarmos para uma pessoa de outro país que venha ao Brasil e diga olha meu estado quer economizar quer ter eficiência cita para mim a primeira medida que ele está fazendo todo mundo vai dizer enxugamento da máquina agora jamais alguém ia pontuar que estaria fechando alguma escola então eu não eu não creio nisso eu acredito que embora tenhamos que passar aqui é uma discussão democrática tem que ser feita embora tenhamos que passar pelas demais comissões dessa casa legitimamente mas penso eu aqui como na qualidade de médico na qualidade de deputado e na comissão de saúde que a gente faça a cor aqui a deputada Marília que a gente possa pedir ao governo para que se tire da pauta esse projeto 368 até que se convença a sociedade a população de que fechar a escola é o melhor para nós muito obrigado obrigado deputado doutor paulo suas palavras foram realmente muito ponderadas corretas e vai ser essa tônica aqui da comissão de saúde eu acho que os membros dessa comissão ele tem um pensamento muito uniforme tem questão aqui partidária política aqui dentro da comissão nós vamos discutir a política pública de saúde enquanto eu estiver aqui na presidência eu vou direcionar toda essa discussão para isso não existe verdade absoluta não existe verdade absoluta porque a verdade absoluta para mim é Deus agora qualquer outro tipo de colocação vamos discutir para isso o Guilherme está aí também eu achei muito importante dizer que na quarta-feira que vem nós vamos reunir os presidentes de quatro comissões da administração pública de fiscalização financeira e constituição de justiça e a comissão de saúde para a gente poder discutir alguns temas e dentre eles o tema dessa incorporação da escola de saúde pública de Minas Gerais acho que vai ser muito importante para que a gente depois possa levá-lo ao plenário vamos ouvir aqui o Fabrício Henrique Simões que é o secretário municipal de saúde Pedro Leopoldo e presidente do COSENS que é o conselho de secretarias municipal de saúde aqui de Belo Horizonte e posteriormente nós vamos ouvir o André Quintão deputado André Quintão Boa tarde já estamos avançando no horário mas o debate é de extrema importância bom primeiro eu queria dizer da satisfação a gente está podendo representar os 853 secretários municipais de saúde num tema de extrema importância para o SUS eu brinco muito que nós secretários nós temos um único partido com três letras que é o SOS esse é o nosso partido e é por isso que a gente luta diariamente no nosso município eu queria pontuar algumas questões na verdade até iniciar parabenizando essa casa na pessoa do deputado doutor Carlos Pimenta pela condução dos trabalhos com diálogo ouvindo os trabalhadores ouvindo os atores que tem total importância nesse processo queria parabenizar também o governo na pessoa do doutor Bernardo que ontem inclusive nos recebeu da Quênia que a gente percebe que existe uma uma intenção do governo em realmente resolver problemas graves que o estado tem todos nós sabemos e o governo acho que começou muito bem acho que ouvindo todas as partes mas a gente precisa expor o posicionamento do COSEMES porque a gente entende realmente que a proposição do PL ela não é adequada e ela realmente ela deixa uma situação de fragilidade ao sistema único de saúde então o COSEMES nós 853 secretários municipais de saúde nos posicionamos favorável a manutenção do estado da ESP atual então queria deixar claro esse posicionamento e argumentar vamos argumentar por isso eu acho que todo projeto de lei é isso mesmo o debate é importante eu acho que o governo fez na tentativa de acertar e a sociedade tem o direito também de direcionar o que a gente entende ser importante até porque como disse a escola tem mais de 70 anos nós temos profissionais aqui com mais de 20 anos de SUS 30 anos de SUS e a gente conhece bem o impacto que a escola de saúde pública tem no contexto do sistema único de saúde dizer o papel do estado e essa busca que o governo tem sobre eficiência eu acho isso fundamental no município a gente também busca eficiência mas a gente tem que compreender um pouco também qual que é o papel do estado principalmente nas políticas sociais se a gente for partir do artigo 196 saúde é um direitoso dever do estado mediante políticas sociais econômicas então a execução desse direito que é a saúde ele se faz mediante política pública considerando sim critérios econômicos mas sem deixar de atender os princípios do SUS da integralidade da hierarquização que são de extrema importância para o cidadão lá na ponta então quando eu digo que é preciso ter eficiência a gente tem que ponderar o papel do estado e o papel do município porque a gente sabe que muitas ações inclusive ações que geram desigualdade aliás que minimizam desigualdade social o poder privado por exemplo ele não assume ele não assume porque por uma simples razão o objetivo do poder privado é lucro a gente sabe disso e não é interesse dele assumir então muitas vezes esse papel fica com o estado fica com o município e a gente não pode diante de toda organização legal que a gente tem diante da constituição diante da lei 8080 deixar que isso seja fragilizado então eu queria dizer no primeiro momento que a saúde não é um lugar de a gente tentar fazer economia a saúde é um lugar que a gente tem que tentar fazer racionalização de gasto porém considerando aspectos sociais econômicos demográficos um monte de determinantes sociais que precisam ser considerados e não apenas o critério econômico então a primeira situação é essa colocar sobre algumas outras questões a própria lei 8080 ela coloca no artigo 6º inciso 3º sobre a formação de recursos humanos no SUS ou seja está previsto na lei 8080 um incentivo um fortalecimento das ações de formação de recurso humano então com o PL a gente entende que pela construção do texto que esse artigo em específico ele se torna fragilizado diante da diferenciação da autonomia da escola de saúde pública atualmente bom eu até já tive sobre a ótica do servidor já tive na operação da escola de saúde pública conheço bem a escola de saúde pública já tive sobre a ótica da secretaria de estado de saúde por alguns anos conheço bem a ótica da secretaria de estado de saúde atualmente estou falando sobre a ótica de gestor municipal e eu tenho que admitir que como a escola e eu convido não que eu quero que eles saiam mas como a escola é maravilhosa aqui de fora como que a gente consegue valorizar muito mais o trabalho da escola de saúde pública os resultados que a escola de saúde pública dá para os municípios nos quatro cantos do estado a capilaridade que a escola de saúde pública tem são 853 municípios 70% dos municípios mineiros tem menos de 20 mil habitantes executam com muita dificuldade a atenção básica que sabe fazer educação permanente ou vão ter tempo para eles vão ter a escola é aquele lugar que eu brinco é onde a gente terceiriza o espaço mental então a gente precisa dessa formação dessa qualificação dessa eu brinco até da grife a grife escola de saúde pública é muito pesada ela é muito pesada e não só em Minas Gerais ela é muito pesada pelo Brasil afora então pelo COSEMES a gente realmente entende a proposta do governo parabenizo o governo pelo diálogo mais uma vez mas realmente a gente entende que o projeto tem que ser revisto nesse quesito pela importância que a escola tem durante todos esses anos e eu queria só entrar um pouquinho na questão do PL porque eu digo o seguinte hoje nós temos o secretário doutor Carlos Eduardo Bernardo que está aqui a Quênia nós estamos nós conseguimos conversar com eles nós conseguimos entender qual que é o objetivo deles daqui a um certo tempo talvez não serão eles mais e o PL eu acho que na letra fria da lei ele se torna frágil nesse sentido daqui a um tempo a gente não sabe quem será o secretário qual será o pensamento dele sobre a escola e isso fica muito na mão o PL deixa isso entender a letra fria da lei deixa a atuação e a decisão do secretário muito contextualizado em relação à escola de saúde pública isso nos preocupa também em relação ao PL fragiliza exatamente essa robustez que a escola de saúde pública tem pessoal para finalizar então dizer que o COSEMES precisa muito do fortalecimento da escola os municípios precisam muito a gente entende que o governo tem tido um diálogo importante começou muito bem eu acho que se a gente perguntar aqui para os servidores efetivos acho que nunca teve um governo que tanto valorizou os servidores públicos até mesmo na montagem da equipe acho que isso é não é noob acho que a gente pode dizer um pouco disso também então existe um otimismo em relação ao trabalho das pessoas que estão chegando a única coisa que a gente tem que pautar nesse primeiro momento realmente é em relação à escola porque a gente entende que essa perda ou essa mudança de autonomia de lógica de autonomia ela vai ser muito prejudicial para os 853 municípios do estado de Minas Gerais é isso muito obrigado obrigado Fabrício e foi bom eu ouvir de que o Cosenz voltou novamente a dialogar com o governo que foi quatro anos de ostracismo do Cosenz não chegava nem na porta né e o Eduardo esteve aqui várias vezes com o presidente do Cosenz para o presidente estadual e ele chegava indignado porque ele representa 853 secretários municipais de saúde é a figura municipal que mais sofre junto com o prefeito porque tudo bate na porta do secretário já viu muitos secretários sendo presos né por decisão judicial porque não tem o remédio vai lá e manda prender o secretário inclusive doutor Carlos só me dar uma parte por gentileza a ESP tem um custo para a gente não ser preso a ESP tem um custo de direito sanitário então mais um motivo mais um motivo para a gente né mas eu acredito que no governo você não vai cumprir você não vai correr esse risco não porque ele está disposto a promover verdadeiras mudanças né e tirar um pouco essa diminuir um pouco essa distância que o governo teve das secretarias municipais e do povo de Minas Gerais leva aí o Eduardo o nosso abraço quero passar a palavra ao André Quintão deputado André Quintão bem boa tarde a todas boa tarde a todos cumprimentar o deputado Carlos Pimenta na pessoa do deputado Carlos Pimenta toda a comissão de saúde os demais deputados parabenizar o deputado doutor Jean pela apresentação do requerimento convidadas convidados trabalhadores trabalhadores eu falo aqui também na condição de líder do bloco de oposição hoje na assembleia com 16 deputados e deputadas ouvi atentamente aqui as exposições anteriores hoje nós temos várias audiências simultâneas mas eu fiz questão de aguardar para apresentar aqui a nossa posição inclusive com a presença do vice líder de governo deputado absolutamente democrático tem demonstrado muita capacidade para o diálogo deputado Guilherme e dizer que esse projeto está no conjunto da proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo Zema eu sempre digo que todo governo tem a legitimidade no início de apresentar sua proposta de adequação administrativa para cumprir seus objetivos suas finalidades então a oposição reconhece que faz parte é uma prerrogativa graças a Deus aqui na assembleia há alguns anos desde o governo passado nós eliminamos aquela figura da lei delegada onde a assembleia praticamente assinava um cheque em branco para o governo fazer o que quisesse então a gente tem essa oportunidade aqui de debater democraticamente então o primeiro ponto é o seguinte é legítimo a oposição aqui vai ter muita e está tendo muita tranquilidade muito cuidado em analisar cada proposta e assim faremos quando se tem uma proposta de reforma uma questão importante lógico em momento de crise fiscal é o aspecto econômico qual é o parâmetro que nós estamos adotando na análise de um lado você tem a economia de outro lado você tem a qualidade a oferta e a universalidade da prestação do serviço público você tem que avaliar essa equação a medida traz economia e qual é o impacto dessa economia para o cidadão porque nós estamos aqui tratando do estado do poder público e o fim último do poder público é o cidadão no caso da saúde pública principalmente o cidadão mais pobre que depende fundamentalmente do sistema único de saúde então essa é uma referência importante quando a gente analisa essa proposta e foi importante aqui a exposição da Fernanda porque a extinção da escola de saúde pública e incorporação como uma subsecretaria até agora não foi apresentado pelo menos eu não ouvi ouvi nenhuma motivação de natureza econômica pelo contrário a apresentação aqui demonstrou inclusive com a maturidade e consciência dos próprios integrantes da escola de saúde pública medidas internas que podem se associar ao esforço necessário de ajuste fiscal diante da crise fiscal que o estado passa não vou entrar aqui até pela condução correta do deputado Carlos Pimenta em questões estruturais da crise fiscal o que realmente vai atenuar a crise fiscal eu tenho uma leitura que toda economia desde que não prejudica o cidadão é bem vinda agora nós não podemos iludir também o povo de Minas com medidas que não vão a fundo nas questões estruturais da crise fiscal e das responsabilidades federativas que podem estas sim repor ao estado de Minas Gerais uma condição de investimento mas eu não vou tratar pelo tempo disso aqui eu vou tratar especificamente dessa equação economia versus sentido público da ação não foi comprovado nenhum benefício relativamente favorável positivo dessa extinção agora mesmo assim mesmo assim eu queria aqui levantar um outro argumento que é a história e a relevância da escola de saúde pública para o sistema único de saúde nesse momento num estado como Minas Gerais aqui já foram apresentados dados conteúdos a qualidade da oferta a importância para os municípios o tamanho de Minas Gerais fica nítido para nós que a escola de saúde pública cumpre um relevante papel e se for incorporada como subsecretaria deixará de cumpri-lo então além da questão objetiva prática do prejuízo para o sistema nós temos uma dimensão e aí Fernanda é simbólica mas é também política porque quando você elimina extingue uma estrutura de fortalecimento de política pública você sinaliza para uma visão de política pública de política pública como mercadoria e não como direito do cidadão eu acho que esse esse é um pano de fundo e eu acredito que o governo hoje apresenta a proposta no sentido da economia do ajuste fiscal acho que é por isso que apresentou mas se você aprova uma proposta dessa você está desestruturando desestruturando toda uma estrutura voltada para o fortalecimento da política pública então eu queria aqui deixar clara a posição do bloco que é de diálogo viu Guilherme permanente no projeto geral da reforma inclusive várias audiências a prerrogativa de retirar o projeto é do governador é lógico se ele continua o debate vai continuar mas talvez Guilherme a retirada do projeto limpa um pouco a área para que a gente possa discutir as outras questões porque há um consenso com todas as pessoas deputados e deputadas que a gente vai conversando que não faz sentido extinguir a escola de saúde pública e termino dizendo o seguinte eu fui gestor estadual desenvolvemos na área da assistência desenvolvemos um programa de qualificação capacitação inclusive nos melhores do Brasil na área da assistência social mas com muitas dificuldades pelo fato de estar subordinado à estrutura da secretaria no caso da CEDES e nós criávamos lá há pouco tempo atrás um núcleo de educação permanente exatamente como embrião de uma escola pública do sistema único da assistência social fundado no êxito da escola de saúde pública então deputado Carlos Pimenta time que está ganhando não se mexe vão mexendo o que não está funcionando vão fazer o aprimoramento necessário não a extinção da escola de saúde pública obrigado André Quintão aliás esse é o velho André Quintão que eu conheço que ficou quatro anos caladinho vamos ver se agora você melhora um pouco que também na era da saúde é brincadeira é brincadeira é brincadeira André é um grande companheiro um grande amigo um deputado correto um deputado competente vai nos ajudar muito aqui na comissão de saúde apareça mais na comissão de saúde viu André acabamos de aprovar uma audiência importante que o governo Bolsonaro quer desconstituir a saúde indígena matar os povos indígenas a partir da saúde discutem-se lá nos direitos humanos aqui não eu quero passar a palavra desculpa eu quero passar a palavra a Cássia Beatriz Batista e Sil professora de junto da Universidade Federal de São João del Rey vou envermelhar a sua mesa eu não é outra Beatriz não você é bem-vinda também Beatriz mas você é Beatriz a outra é Cássia Beatriz boa tarde a todas e todos eu queria primeiramente agradecer o convite de participar desse debate e peço licença para me apresentar primeiramente sou professora universitária tendo atuado 15 anos em duas instituições privadas em Belo Horizonte uma universidade grande e uma outra instituição específica de formação de profissionais de saúde atuei então na formação de enfermeiros educadores físicos fisioterapeutas fonoaudiólogos médicos odontólogos psicólogos e terapeutas desocupacionais há cinco anos estou professora no curso de medicina e no mestrado de educação da Universidade Federal de São João Del Rey fiz o doutorado aqui na UFMG e pesquiso formação de profissionais de saúde o que justifica o convite de estar aqui hoje nessa audiência pública sintetizando algumas produções científicas sobre o tema no Brasil mais especificamente para a gente pensar o caso do estado de Minas Gerais apresento então três pontos brevemente para esse debate para a gente compreender a questão da formação profissional em saúde o primeiro deles é a relação escola e serviço na formação profissional um segundo ponto é a educação permanente em saúde como estratégia política e pedagógica e o terceiro ponto o papel das escolas de saúde antes mesmo da reforma sanitária brasileira e do estabelecimento do SUS na década de 90 as principais as diretrizes perdão as diretrizes internacionais e nacionais para o sistema de saúde e modelos de atenção sinalizavam a centralidade da integração entre as instituições educativas e os serviços de saúde essa integração parte do pressuposto que se aprende no cotidiano do trabalho que se aprende praticando sobre orientação de educadores realizando estágios junto com outros profissionais o que exige um estreitamento entre duas instituições o trabalho e a educação tanto os cursos universitários de saúde quanto as escolas de saúde no Brasil compreendem bem isso a necessidade de aproximação entre educação e trabalho e com essa premissa buscam orientar suas práticas pedagógicas para qualificar a formação profissional e consequentemente a assistência em saúde nas universidades as graduações de saúde seguem as diretrizes curriculares nacionais do MEC para formar os profissionais de saúde para todo o Brasil para o sistema único de saúde contudo há contornos na formação universitária que limita a preparação de pessoal para atuação no nosso sistema de saúde para superarmos essas limitações há parcerias efetivas entre universidades e instituições de saúde ampliando a ação de formação dos profissionais ainda sim observa-se um descompasso nessa relação universidade e serviços a universidade não alcança suficientemente a complexidade dos processos de trabalho a organização universitária não acompanha no mesmo ritmo e praticidade as necessidades de cuidado da população já que são dois sistemas diferentes escola e serviço com lógicas institucionais e funções sociais distintas o serviço de saúde demanda mais agilidade para capacitação do seu pessoal sendo assim quem realiza com mais efeito a integração escola e serviço as escolas de saúde a escola de saúde pública desempenha em sua forma perdão em sua função formadora de modo mais dinâmico e eficaz e com uma extensão territorial mais abrangente que no caso da escola de saúde pública de Minas Gerais alcança todo o estado chegando ao Vale do Mucuri Jequitinhonha sul de Minas campo das vertentes onde estou e atuo se as escolas de saúde são atores importantes no caso a escola de saúde é ator importante nessa integração e articulação educativa sendo mais ágeis e mais próximas do trabalho da saúde beneficiando profissionais gestores e a população devemos nos questionar a quem interessa a extinção da escola de saúde pública de Minas Gerais em resposta a esse descompasso em que a escola de saúde pública entra para cadenciar o descompasso entre a universidade e o serviço passamos ao segundo ponto que é a estratégia política e pedagógica da educação permanente em saúde a educação permanente recebe vários sentidos e denominações formação continuada capacitação técnica treinamento profissionalização atuação profissional etc no nosso caso aqui o público alvo da educação permanente de saúde é o profissional que está atuando em todos os serviços de saúde do estado de Minas Gerais como proposição governamental o sistema de saúde é responsável pela ordenação dos recursos humanos para a atuação nos serviços a questão da formação de recursos humanos para a saúde insere-se num debate mundial de preparação de profissionais qualificados para o cuidado em saúde a OPAS organização pan-americana de saúde identifica a educação permanente de saúde como estratégia de mudança das práticas de assistência e também de reorganização de serviços tornando-a uma política de educação para a atuação na saúde sendo então função do estado desempenhá-la essa ação formativa do estado compete a uma instituição específica que se ampara na gestão de saúde regional e que compõe uma rede escola para enfrentamento de desafios similares de formação em todo o território nacional visando a eficácia dos serviços oferecidos no estado ao compreendermos a dimensão pedagógica e política da educação permanente em saúde compreendemos a responsabilidade e a capacidade educadora da escola de saúde pública de minas gerais para o trabalho no estado para atingirmos os objetivos da educação permanente em saúde em oferecer a apropriação de conhecimentos e habilidades durante a atuação profissional de modo próximo às demandas de saúde da comunidade e a partir dos problemas concretos do trabalho torna-se imperativo uma instituição própria para desenvolver com autonomia ações e processos que são da ordem do pedagógico do dialógico do compartilhar saberes do trabalho em equipe defende-se um educar-se constantemente para o trabalho qualificando as práticas profissionais se os profissionais de saúde gestores locais e a população são favorecidos com a educação permanente promovida pela escola de saúde pública de Minas Gerais a quem servirá a dissolução desta mesmo com preocupações similares que indicam aparentemente o único sentido comum que é preparar melhor os profissionais para amparar a saúde dos mineiros há concepções sobre a dimensão educativa do trabalho graus de autonomia e hierarquizações de práticas de saúde que precisamos entender melhor nesse debate até aqui demonstrei que devemos formar profissionais de saúde na relação estreita escola e serviço ou educação e trabalho e que essa formação é dever permanente do estado através da educação permanente de saúde para oferecermos assim serviços de saúde eficientes na tentativa de minimizar o descompasso entre educação e trabalho e fortalecer essa estratégia a escola de saúde pública de minas gerais é o principal ator desse cenário passamos então ao último ponto a escola o papel ativo da escola para desempenhar a função educativa defende-se uma ideia de escola como um lugar específico e autônomo que intenciona aprendizagens com tempo e espaços próprios a escola é um estabelecimento de reflexão planejada de aquisição de habilidades de descoberta de produção de conhecimento para agir sobre o mundo o investimento em formação de profissionais de saúde é colocado pela organização mundial de saúde tomado em vários países inclusive pelo Brasil como previsto em nossa constituição estudos apontam que a eficiência na atenção de saúde de uma população depende da formação de seus trabalhadores além da organização do serviço oferecido ou seja é dever do estado preparar seus trabalhadores para planejar agir e avaliar seus programas e suas políticas constantemente atualizar-se para o serviço é uma ação permanente e contínua como já dissemos caracterizando um trabalho específico de formação que requer agilidade e presença na ponta no campo com décadas de experiência a escola de saúde pública apresenta uma atuação capilarizada e eficaz na formação em serviço numa postura de pesquisação em que as demandas de saúde de cada comunidade é investigada para sustentar uma atuação precisa local assim a literatura científica revela que as escolas de saúde sistematizam experiências e dados dos serviços e produzem conhecimento que retornam aos serviços e impactam a realidade de saúde regional em suas especificidades esse é o caso da escola de saúde pública de Minas Gerais que cumpre seu papel formativo nas dimensões de ensino pesquisa e gestão educativa para os seus trabalhadores avaliando suas atividades e orientando as suas ações com efeitos nas políticas e nos programas de saúde em toda a extensão do Estado Mineiro se a escola de saúde pública é do e para o sistema de saúde brasileiro a quem interessaria minimizar sua atuação em Minas Gerais em consonância com os estudos científicos encontrados concluo aqui então que a escola de saúde pública deve continuar seu efetivo trabalho formativo tendo garantida sua integridade e autonomia necessárias para a educação profissional voltada para o SUS obrigada obrigado aí a Cássia Beatriz nós temos mais dois inscritos aqui da mesa irá utilizar a palavra agora a deputada Beatriz e depois a Carla anunciada senhor presidente pela ordem pois não pela ordem eu só comunicando vou precisar infelizmente me ausentar em razão de compromissos outros que eu tenho aqui na própria assembleia alguns até relativos ao plenário que logo mais se inicia mas gostaria de comunicar que ficará acompanhando a audiência pública a coordenadora política de meu gabinete Marcelo Tropia que inclusive é especialista em políticas públicas de gestão governamental e que de toda forma me comprometo a assistir depois a gravação da reunião de modo que nenhuma sugestão crítica ou qualquer informação passada aqui nessa audiência deixe de ser ouvida então peço desculpas precisarei me ausentar mas faça esse compromisso de que tudo que for dito aqui será necessariamente ouvido assistirei a gravação e terei uma pessoa da minha equipe continuando acompanhando os trabalhos muito obrigado obrigado por último nós voltaremos a palavra ao doutor Bernardo Ramos subsecretário secretário adjunto o proponente doutor Jean e nós estaremos encerrando eu perguntaria se nós estamos em um debate eu vou abrir pediria a Rose que pudesse ir até o plenário eu vou abrir aí três inscrições está certo se alguém que tiver alguma outra colocação diferente do que está sendo feito aqui eu pediria que não puder que não fôssemos redundantes aí nas colocações porque nós vamos ter um tempo para poder terminar essa reunião em função da votação de uma PEC no plenário então eu pediria a Rose se tiver alguém que tiver interesse poderia procurá-la para poder fazer inscrição nós abriríamos então essa inscrição aí a pessoa poderia falar verbalmente durante três minutos fazer qualquer questionamento com a palavra então a deputada Beatriz Serqueira bom ainda um bom dia a todas e todos que estão aqui nessa audiência cumprimentar o presidente e na pessoa dele então cumprimento todos meus colegas deputados aqui dessa casa e fazer um cumprimento especial a todos que fazem a militância no sistema único de saúde estou vendo aqui conselho municipal de saúde conselho estadual de saúde eu já tive oportunidade de estar com vários que estão nessa audiência presidente numa reunião aberta que nosso mandato promoveu que é um mecanismo de escuta que nós estamos promovendo e já naquela reunião aberta eu assumi alguns compromissos porque é inequívoco a ideia de que em momentos de crise o que nós precisamos é de mais escolas nós precisamos é de fortalecer o sistema público e nós precisamos de mais Estado me permitam utilizar um exemplo que eu não gostaria que sequer existisse mas o crime da Vale em Brumadinho mostrou ao mundo exatamente isso a criminosa é da iniciativa privada e quem foi prestar atendimento nas mais diferentes esferas foi o serviço público foi a defesa civil foram foram os bombeiros foram o sistema único público de saúde que acolheu as pessoas em diferentes situações enfim o Estado ele tem que ser garantidor de direitos e portanto a defesa dos serviços públicos de qualidade dos seus servidores a escola pública de saúde tem uma função estratégica no nosso Estado ela eu havia feito o debate ontem na comissão de administração pública ela tem uma função da formação dos gestores e se nós extinguirmos essa escola nós estaremos terceirizando a iniciativa privada essa função quem terceiriza para terceiro aquilo que é estratégico de si essa é uma coisa que é preciso ser questionada as questões sobre eficiência bom gente a eficiência está demonstrada pela excelência que a escola pública de saúde que em três minutos eu não conseguiria dizer toda a excelência de um corpo técnico altamente qualificado entre mestrados doutorados pós-graduação ou seja o Estado investiu num corpo técnico para atuar na gestão para atuar na formação atua na formação também dos usuários num sistema então que é fundamental de controle social eu não tenho dúvida de que a escola de saúde pública deve permanecer como está com a autonomia necessária para cumprir as funções aos quais ela hoje cumpre com maestria com excelência e com muita dignidade apesar inclusive de já ter tido um corte do seu orçamento para 2019 que já foi feito então eu estou aqui presidente para me somar as vozes daqueles que defendem a escola pública de saúde como ela está e ontem durante os trabalhos da comissão de administração pública requerimentos que foram apresentados pelo nosso mandato e pelo mandato deputado Cristiano Silveira foram aprovados pela comissão de administração pública solicitando ao governador Romeu Zema a retirada de tramitação do projeto que extingue a escola de saúde pública então tem aqui mais uma voz na luta pela manutenção da escola pública de saúde como é nesse momento a nossa luta tem que ser por nenhuma escola a menos todas as escolas públicas são fundamentais muito obrigada e bom trabalho aqui as atividades da comissão obrigada obrigada deputada Beatriz faço imediatamente a palavra a senhora Carla Anunciata que é presidente do conselho municipal de saúde de Belo Horizonte boa tarde boa tarde boa tarde a todas boa tarde a todos queridas queridos companheiras companheiros essa mesa extremamente qualificada nesse debate cumprimento na sua pessoa boa tarde a todos agradeço a oportunidade de estar aqui e quero dizer que só estamos aqui hoje discutindo essa questão porque tiveram pessoas na época da reforma sanitária que lutaram para que a gente tivesse um SUS universal público gratuito e de qualidade isso foi a luta da reforma sanitária e já foi citada aqui a lei 8080 o artigo 196 da nossa constituição e isso remete a construção do sistema único de saúde no qual essa estrutura essa escola está inserida e hoje nós estamos aqui eu fui contemplada por todas as palavras que foram ditas aqui os especialistas da escola já falaram da importância da sua manutenção os deputados acredito que até o governo também agora vai ficar sabendo dessa importância porque eu percebi que não foram ouvidas as pessoas que atuam na escola porque se tivesse sido ouvido e se tivesse se levado em consideração toda essa explanação de motivos e as características e a economia e os indicadores de excelência dessa escola com certeza o governo não teria colocado esse projeto em pauta então quero me dirigir ao secretário com todo o respeito ao secretário a quênia eu tenho muito respeito pelos trabalhadores e pelos gestores públicos porque eu já fui funcionar eu trabalhei durante 40 anos na secretaria estadual de saúde me aposentei em 2015 estudei fiz um curso de técnico em nutrição na escola de saúde pública que era a única que oferecia esse técnico na época em 83 eu sei da importância dessa escola tenho pessoas que fizeram curso de especialização nessa escola então quero com todo o respeito ao secretário e quênia dizer que é importante que esse novo governo que está entrando agora escute as pessoas escute quem já vive e viveu a experiência de um serviço público de qualidade porque os trabalhadores eles dão sangue estamos com salários parcelados estamos todos numa situação caótica então eu acho que agora se a gente quer construir uma reforma administrativa quer construir uma melhoria para o nosso estado a gente tem que dialogar a dispensa de qualquer ideologia qualquer posição político-partidária ou qualquer posição ideológica então eu quero só deixar registrado aqui que esse ano nós estamos num ano de conferência nacional conferência estadual e conferência municipal no qual a população vai propor estratégias para a construção da saúde pública por meio de propostas que vão ser inseridas nos planos plurianuais do governo estadual e do governo federal e eu quero deixar registrado que esse conselho de saúde do qual eu presido eu gostaria de pedir a Fernanda e ao pessoal da escola que nos encaminhasse todo esse esse estudo porque nós vamos discutir como uma proposta para a conferência estadual o fortalecimento e a ampliação da escola de saúde pública de Minas Gerais isso e isso não é um isso é um dever que nós temos nós somos eu sou conselheira de saúde eu represento os usuários eu não recebo nada para fazer esse meu trabalho nós votamos em vocês caros e brilhantes deputados e deputadas para que vocês façam por nós e façam para as pessoas que não têm voz porque nós tivemos oportunidade de estudar e estamos aqui discutindo e falando mas tem uma população só em Belo Horizonte de 2 milhões e 500 pessoas a maioria delas não tem voz nós estamos lá nas 152 unidades de saúde de Belo Horizonte discutindo com as pessoas e a maioria não tem voz não tem oportunidade que nós tivemos de chegar e falar o que nós queremos e uma conferência de saúde a gente faz isso a gente sinaliza para o governo olha é assim que nós queremos a política pública porque isso está garantido na lei 8.142 que diz que a população a comunidade ela tem que participar da construção da política pública e da fiscalização então é isso que nós estamos fazendo aqui o conselho municipal ele propõe e vamos falar aos quatro ventos que queremos a retirada da tramitação desse processo aqui na assembleia e vamos socializar capilarizar essa informação para todas as unidades e os conselheiros de Belo Horizonte estamos juntos e juntas nessa luta porque nós estamos num serviço público a primeira coisa que a gente tem que entender secretário é que nós não estamos num serviço privado isso é fundamental para a existência do sistema único de saúde nós não estamos num serviço privado estamos num serviço público e escola não se fecha se a gente der essa brecha o que vai ser da Funed posteriormente o que vai ser da Fundação Emominas posteriormente então esses ataques por que você se fecha uma escola eu acho que nesse momento uma escola que é formadora de usuários trabalhadores e gestores para o controle social fazer essa fiscalização e essa participação na construção da política se fecha essa escola para que as pessoas não tenham conhecimento não tenham discernimento e o seu direito de participação numa construção de uma política pública então escola não se fecha eu acho que se queremos ser um Estado eficiente com políticas eficazes e se queremos ser reconhecidos no Brasil e no mundo a gente tem que promover e fortalecer as escolas de saúde as escolas em geral a educação e a formação de conhecimento em geral então estou aqui para falar isso escola não se fecha retirada desse projeto e SUS nenhum direito a menos estamos juntos obrigado Carla gostaria só de pedir licença para me retirar porque nós temos uma ação agora lá na Câmara de Vereadores mais uma uma luta para derrubar o veto do prefeito a um projeto de passe livre para os usuários do SUS que o absenteísmo nas consultas faz perder muito dinheiro e as pessoas às vezes não vão porque não têm o dinheiro então nós estamos com esse projeto lá o prefeito vetou e nós vamos fazer um corpo a corpo com os vereadores para votar com o povo da mesma maneira que nós gostaríamos que os deputados e deputadas votem sempre com o povo SUS nenhum direito a menos isso bom vamos abrir agora então a inscrição nós temos aqui cinco inscrições eu inicio eu só pediria que as pessoas que forem falar que se identificasse para efeito de gravação e primeiramente três minutos o meu amigo companheiro Renato Barros apresentando aí o Sinti Saúde seguindo boa tarde a todos e a todas agradecer o doutor Jean e o deputado Carlos Pimenta pela realização dessa audiência pública a audiência pública essa vital importante que nós deixamos aqui um recado para o nosso secretário adjunto doutor Guilherme e também para Bernardo e para Quênia de algo que nós não fomos ouvidos a escola de saúde pública não foi ouvida em nenhum momento para elaboração dessa atividade desse encaminhamento desse projeto para essa casa que fere frontalmente o artigo 200 da nossa constituição que determina a responsabilidade do estado na questão da formação e uma estrutura que vem praticamente funcionando com eficiência e economia contrapondo inclusive os dados que eu pude aqui observar apresentados pelo estado se o estado tivesse ouvido talvez nós poderíamos estar apresentando um outro projeto para poder estar fortalecendo o sistema onde saúde eu queria me dirigir agora ao deputado dizer o seguinte nós sempre mantivemos a presença no momento importante de estar nessa comissão que é importante e vital para nós a minha inscrição se deu muito em função da fala do deputado e nós nos faremos presente mais presente aqui nessa casa e dizer algo o sim de saúde ele nasceu junto com a democracia e com o sistema onde saúde ele é parte da nossa organização perpassa pelo sistema único de saúde momento adequado no processo constituinte que foi elaborado que nos permitiu nossos servidores públicos poder organizar e se tornar sindicato e nós somos parte dessa construção com o mesmo formato que nós estamos aqui defendendo a escola que nós sabemos o papel importante que ela teve em 86 na discussão do sistema único de saúde e no processo constituinte juntamente com o FMG que nos orientou e nos ajudou nessa organização seriam essas considerações deputado muito obrigado Renato e no início da minha fala quando eu me referi ao síndice de saúde a CUT essas representações de funcionários não foi no sentido pejorativo foi no sentido de que estivessem sempre presentes aqui na comissão de saúde porque aqui nós discutimos abertamente as questões mais importantes para a população que são os direitos do SUS então eu ficaria muito honrado para que vocês possam estar presentes e quando eu estiver aqui presente eu vou permitir que se coloquem inclusive as bandeiras que estão aí na frente poderia até questionar alguns órgãos mas eu ainda creio que a representação sindical ela é fundamental aliás isso é um pilar muito forte do meu partido que é o Partido Democrático Trabalhista que é o PDT a representação sindical e isso é fundamental para a gente porque vocês com raríssimas exceções representam efetivamente os servidores do nosso estado com a palavra Deonara de Almeida servidora da Secretaria de Estado da Saúde então eu acho que tem uma questão importante da gente discutir nessa questão da ESP que eu acho que é o papel importante que a ESP tem nos processos de formação de modificação dos processos de trabalho do SUS nos diversos municípios a companheira expôs muito bem a ESP chegou em municípios que ninguém chega foram 322 municípios e as mudanças no processo de trabalho na verdade elas geram uma grande economia para o SUS desses municípios e propiciam que os trabalhadores ao modificar os seus processos de trabalho ao melhorar os seus processos de trabalho gerem também uma maior satisfação entre os usuários esse processo de construção esse processo de construção coletiva esse processo de relação do trabalhador contra o usuário isso não tem preço isso não dá para calcular no processo o Estado vai economizar tanto na verdade essa melhoria das condições de saúde das pessoas isso não dá para ser mensurado então acho que é importante a gente levar em consideração o papel importante que a ESP tem na modificação dos processos de trabalho na construção de uma melhor relação do trabalhador com o usuário eu acho que é importante inclusive a gente lembrar que a ESP fez nos anos de 2017 2016 2017 após o crime de Mariana da Vale também um processo de formação e discussão com os trabalhadores que estavam na rota da lama esse trabalho esse curso foi fundamental para que os trabalhadores tivessem a sua saúde mental preservada então isso são questões que a gente não pode transformar em números matemáticos de economizei tanto gastei tanto eu acho que esse é um investimento profundo que tem que ser levado em conta eu acho que os deputados tanto da oposição da base do governo acho que tem que fazer um empenho forte para que o governo retire esse projeto é um absurdo propor o processo de extinção da ESP a gente sabe que a extinção vai passar para a subsecretaria um minuto estou concluindo vai passar para a subsecretaria a gente sabe que na verdade na prática da dinâmica que é a secretarista do áudio de saúde a ESP vai perder possibilidade de atuação então eu acho que isso é uma questão fundamental eu tenho certeza se a ESP não tivesse autonomia grande parte dos cursos que a gente precisou fazer que a gente propôs não teriam acontecido então eu acho que a manutenção da ESP como uma estrutura autônoma é fundamental muito bem Rodrigo Machado que é servidor da escola de saúde pública de Minas Gerais boa tarde eu queria me dirigir acho que agradecer primeiro o espaço desta comissão mas me dirigir ao doutor Bernardo e à Quênia acho que é um convite e um questionamento primeiro convite acho que foi o tom dessa audiência a abertura ao diálogo a gente construir soluções e proposições para a gente manter o papel e a missão institucional da escola de saúde pública eu acho que nesse sentido acho que a agenda pós audiência pode permitir novos encontros conversas do conjunto de trabalhadores aqui da escola de saúde pública com o governo que está aqui representado e nesse sentido eu acho que é muito importante Quênia você citou na sua fala consultas realizadas junto a órgãos regulamentadores da educação MEC e Conselho Estadual de Educação é importante a gente conhecer essas consultas e as respostas a essas consultas que você disse que teve nossa escola tem um serviço de gestão acadêmica toda escola tem um serviço de gestão acadêmica a gente fez contatos esses contatos inicialmente apresentaram e informaram riscos a futuros credenciamentos de pós-graduação lá do censo isso é importante que se diga a própria resolução 459 de 2003 do Conselho Estadual de Educação cita que é vedada a oferta desses cursos por instituições não educacionais salva ressalva de escolas de governo e o credenciamento de escolas de governo também não é uma coisa simples é a identidade adicional de instituição de ensino acho que é importante a gente abrir porque também nesse diálogo a gente pode fazer o que? apresentar também nossas planilhas de custos apresentar aqui foi feito de maneira brilhante os dados relativos a composição de cargos a gente pode apresentar isso com mais detalhe esses nossos pontos de vista acho que essa também é uma intenção dessa comissão a casa acho que ela propõe a colocar o diálogo e retomar esse diálogo fortalecer esse diálogo então eu queria fazer esse convite para a gente conhecer os argumentos e também apresentar os nossos pontos de vista e argumentos e informações que nós estamos tendo beleza? muito bem obrigado Rodrigo com a palavra Neuza Freida do Sino de Saúde três minutos boa tarde a todos e todas além de ser diretora do Sino de Saúde também sou servidora do Sistema Único de Saúde Sistema Estadual de Saúde da Rede FEMIG mas na verdade na maioria das falas eu já fui contemplada principalmente Lenira parabenizando você como gestor e com conhecimento que você tem no órgão ao qual você está lotada hoje que é a Escola de Saúde Pública e lembrar também que a luta do Sino de Saúde é histórica nessa casa principalmente nessa comissão inclusive cumprimentando a todos e todas dessa comissão principalmente ao presidente estendendo a todos mas lembrando que no ano de 2017 nós tivemos uma luta histórica nessa mesma comissão de saúde ao qual foi a luta contra o fechamento do hospital ortopédico Galba Veloso e o empenho desses deputados dessa mesma comissão na luta com os trabalhadores que foram de seis meses incluindo audiências públicas ocupações que foram 15 dias de uma tenda na Praça 7 por exemplo então eu agradeço e relembro que a luta do Sino de Saúde não perpassa somente nessa comissão que a nossa representação é de trabalhadores também em todo o estado então eu me sinto honrada de comprovar essa direção e de estar presente em todas as lutas mas doutor Bernardo eu gostaria de me dirigir ao senhor nesse momento que eu me lembro que numa noite o senhor me ligou por volta de 21 e 30 se prontificando doutor Bernardo a resolver uma questão que seria a retirada dos benefícios dos servidores da saúde e dizendo pra mim que no outro dia o senhor estaria em Brasília mas se prontificando a intermediar todas as negociações para que nada fosse retirado desses trabalhadores hoje o senhor como secretário de junto gostaria de pedir a sensibilidade do senhor também nós não vamos precisar de um telefonema basta a boa vontade desse governo porque um governo que se inicia no segundo mês do seu mandato de primeiro ano nós não podemos permitir que esse governo que veio com a proposta do novo inicia pelo desmonte de uma fundação de uma escola da importância da escola de saúde pública eu sou técnica de enfermagem a enfermagem ela perpassa principalmente pela formação o que não é o caso do trabalho da escola de saúde pública que não é somente enfermagem doutor Bernardo não vamos falar por telefone vamos reunir esses companheiros essas companheiras e vamos dialogar que foi isso que o atual governador desse estado assentou com o cinto de saúde e a proposta dele era que saúde nesse estado seria prioridade e que ele estaria aberto ao diálogo então vamos dialogar e de imediato retirar o projeto que está nessa casa boa tarde muito obrigada a todos e todas boa palavra Luiz Porto que é servidor da escola de saúde pública por favor boa tarde a todas e todos presentes aqui só levantar um pouquinho eu acho que aqui esse espaço tem que ser um lugar de fala de um debate mais técnico como tem sido discutindo as motivações e os impactos dessas alterações propostas no PL mas eu gostaria de fazer aqui um questionamento que é muito em cima do que do argumento apresentado aqui pela Kenia pela doutora Kenia pelo doutor Bernardo em relação à economia que eu acho que é um debate que se o projeto caminhar vai ser discutido também com mais profundidade na comissão de fiscalização financeira e orçamentária ou administração pública mas eu acho que eu gostaria de um esclarecimento quando foi falado em relação à estrutura de cargos prevista no PL 367 me parece que foi dito pelo que eu entendi que os cargos da escola já estariam incluídos naqueles cargos previstos para a secretaria e aí o que não fica claro é se o PL 367 ele não prevê uma estrutura de escola dentro da secretaria como que aquela quantidade de cargos já prevê que será atendida uma nova subsecretaria que ali não existe e sendo que o PL 368 que é posterior e aí sim trata dessa incorporação e aí uma posterior criação da estrutura abaixo da subsecretaria ele transfere os cargos da escola atuais para a secretaria então ou seja pelo entendimento pela lógica ele soma os cargos que a escola tem hoje eles teriam que ser crescidos naquela previsão do PL 367 não dá para transferir os cargos de uma estrutura para outra e esses cargos sumirem então só isso que eu queria ficar se esclarecido porque pelo entendimento é quando se os PLs tramitarem caminharem juntos e forem sancionados como estão deveria fazer teria que ter uma alteração também no quantitativo de cargos da SESA então acho que a conta dos cargos ela tem que ser feita com esse nesse sentido e é só para deixar mesmo fazer gostaria que fosse feito esse esclarecimento obrigado muito obrigado Luiz e a última escrita é a senhora Glaucia Batiste que é representando o Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais bom dia a todos e a todas eu estou aqui boa tarde representando a Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social e eu gostaria de dizer que eu participei do Congresso Mundial de Determinantes Sociais de Saúde e uma das questões que foi consenso reuniram-se no Rio de Janeiro ministro da saúde do mundo inteiro é que em épocas de crise a gente não desmonta nenhum sistema de saúde nenhum serviço de saúde muito menos escola de saúde porque as pessoas em épocas de crise elas doecem mais precisam mais de procurar o serviço de saúde por causa do desemprego em massa do adoecimento de aumento da depressão de vários problemas que enfrentam em épocas de crise econômica por falta de emprego por desestruturação familiar e tal e nós vivemos aqui um momento que é crise ambiental com os crimes ambientais que estamos vivenciando aí e a doutora Zélia lembrou muito bem que vai precisar do SUS então nesses lugares quem chega primeiro vocês já viram aí a foto que foi amplamente divulgada que é o SUS que chega primeiro em todos esses lugares então não há o PL que coloca aí a questão da extinção da escola só um minutinho gente eu pediria silêncio por gentileza nós temos uma oradora e todos que mereceram o nosso respeito ela também merece por favor então a escola tem um papel extremamente importante na formação de trabalhadores de gestores eu participei na década de 90 na formação de gerentes de unidades básicas de saúde pela ESP e também em parceria da Fiocruz Minas com a escola de saúde o mestrado em saúde coletiva então defender o SUS é defender a ESP então em épocas que nós estamos vivendo hoje nós devemos ampliar os recursos da saúde e não reduzir e fortalecer as escolas que trabalham a questão da formação de todos os atores que defendem o SUS obrigada boa tarde muito bem então vamos passar a palavra ao doutor Bernardo Ramos que é o secretário de estado adjunto de saúde para que faça suas considerações finais depois doutor Jean irá fazer as suas considerações nós estaremos encerrando o nosso trabalho por favor obrigado pela palavra presidente então vou tentar fazer um resumo de tudo que foi falado aqui se por um acaso ficar faltando algum item a gente pode voltar eu vou começar falando de uma palavra que acho que é o motivo da gente estar aqui hoje diálogo então a gente começou esse diálogo com todo mundo todo mundo tem portas abertas desde o primeiro dia do governo eu falo até um pouquinho antes desse primeiro dia porque na verdade acredito que todos estejam já cientes que houve uma mudança na Secretaria de Saúde do ponto de vista de gestão por questões de saúde do doutor Wagner então o doutor Wagner nos deixou nos deixou entre aspas porque ele continua presente e assumiu o doutor Carlos Eduardo mais recentemente em dezembro ainda antes da gente assumir o governo a gente começou diversas reuniões com todos os setores da sociedade que envolvem saúde então acredito que aqui nós temos estimulho de todos nós estivemos em diversos sindicatos estivemos junto a todas as representações de especialidades e de áreas seja médicas nutrição fisioterapia TO tentamos realmente comungar e trazer pessoas para aproximar do governo um grande pacto para que a saúde de fato viesse a ser melhor a gente sabe que a gente não pode tentar sozinho resolver todos os problemas e que a gente muitas vezes precisa escutar as pessoas que são especialistas naquela área para chegar num consenso ou chegar num ponto comum que seja o melhor mais uma vez eu volto a frisar para o cidadão a gente não tem que discutir interesses individuais interesses classistas a gente tem que defender o cidadão esse é o nosso objetivo então a palavra diálogo está sendo usada agora por mim provavelmente no final do meu discurso eu vou repetir vou tentar trazer alguns pontos bem claros aqui que foram gerados controvérsias ou mesmo dúvidas nesse momento de explanação para a gente tentar ter bastante transparência e volto a falar sempre mesmo após durante todo o processo que vai acontecer nessa casa nos próximos dias o governo se encontra totalmente à disposição de todas as entidades aqui eu inclusive agradeço a presença de vários ao Cinto de Saúde na presença da Núbia ao SES Conselho Estadual do Ederson ao COSENS do Fabrício a Fiocruz que é uma grande parceira nossa do ponto de vista ministério que a gente tem uma proximidade muito grande inclusive com o ministro Mandetta então isso nos permite também essa amplitude de discussão que foi extremamente útil e muito salutar no caso Burmadinho que a gente teve um espelho muito próximo entre Secretaria de Saúde SES e Ministério da Saúde que a gente conseguiu está conseguindo porque a saúde o maior problema de Burmadinho começa agora com saúde mental com as epidemias com as desvirtuações que acontecem dos crônicos dos pacientes que tem doenças tipo diabetes pressão alta e que abatidos pelo que vem pela frente com as perdas seja físicas seja de pessoas seja de vidas ou mesmo materiais realmente ficam muito abalados e a gente perde esse controle que às vezes estava sendo muito bem feito para uma prefeitura que tem 100% de PSF para uma prefeitura que tem saúde plena então fazendo esse parênteses eu volto então aos pontos específicos de forma técnica para tentar que a gente foque no aspecto técnico que tem sido uma grande base e ênfase desse governo desde quando escolheu a Lenira de forma suprapartidária para que fizesse e compusesse a nossa direção dentro da ESP então em momento nenhum a gente quis enfraquecer a entidade mudar o viés porque a gente não entende dessa forma a gente entende que o governo consegue sim trazer pessoas de diversos partidos de diversas ideologias para compor um governo que tenta mudar alguma coisa que tenta fazer diferente do que foi feito assim historicamente a gente sempre viu uma secretaria sendo totalmente mudada diversos programas muito bem feitos sendo totalmente extintos por questões ideológicas e a gente trouxe um verso diferente acredito que quem está participando lá da secretaria diretamente está vendo uma valorização do efetivo está vendo que a gente realmente desde a época do Wagner que é recente a quem eu agradeço muito trouxe realmente uma valorização de quem sempre esteve lá então os nossos subsecretários hoje são todos efetivos todos vindo da casa isso eu acho que a gente tem que valorizar e aplaudir o governo Zema nesse sentido entrando em alguns pontos específicos quando a gente fala de autonomia eu acho que o maior pontapé que o governo pode dar em relação a autonomia que eu não acredito que vai ser perdida é estimular as políticas públicas para a ESP então se a gente conseguir realmente uma priorização política da ESP aí sim nós vamos estar de fato dando autonomia e melhorando de forma bem real o que a gente recebe lá na ponta que é de extrema importância acho que uma palavra que a gente tem que hoje de forma consensual excluir dessa discussão presidente e o senhor já o fez eu acredito é a palavra extinção nunca foi pensado nunca foi traçado nem que seja em qualquer outro cenário a possibilidade da extinção da ESP a gente sabe da excelência do trabalho prestado por todos vocês que aqui estão e por todos que não estão e a gente sabe do serviço essencial ao SUS que é prestado dentro da ESP então isso acho que tem que ser um ponto bem uniforme bem enfático e definitivo para que a gente até pare com essa questão de extinção a incorporação é completamente diferente ao nosso ver a gente não quer de forma alguma minimizar ou tirar algum direito alguma coisa do servidor e da instituição porque a gente entende que isso vai ferir diretamente o cidadão e eu volto a falar o final da conta o final da nossa preocupação chama-se cidadão principalmente os menos favorecidos onde aqui foi estado por exemplo o sul de Minas que claro tem uma relevância significativa no estado mas me preocupa até muito mais no caso da saúde vale do Jequitinhonha norte onde a gente tem realmente uma capacitação muito menor e o serviço de saúde não chega a gente sabe quem convive com essas regiões como o deputado Carlos Pimenta sabe que a gente lá não tem o que a gente precisa muitas vezes então a gente tem que focar em áreas menos favorecidas também e faço aqui uma ressalva não dizendo que o sul de Minas não necessite da nossa atenção mas a gente tem que priorizar quem é menos favorecido quanto a celeridade em algumas situações foi colocado aqui que talvez dentro da secretaria de estado de saúde tivesse uma celeridade menor nos processos a gente tem que frisar que é um órgão autônomo de administração sujeito às mesmas regras então isso não muda em relação a autonomia de geração de receita é um ponto extremamente importante porque receita é relevante para a secretaria de estado então a gente vai conseguir que mantenha-se o regime o regime é o mesmo então nós vamos conseguir gerar receita da mesma maneira e dentro do possível de uma crise absurda nunca vista antes do ponto de vista fiscal nós vamos tentar sim priorizar verbas para que a ESP tenha crescimento ao contrário do que se pregava com a extinção seguindo aqui seguindo aqui agora já um ponto e respondendo ao Rodrigo onde que o Rodrigo está o Rodrigo está ali Rodrigo foram feitas todas as consultas sobre esse aspecto que você levantou que seriam das certificações nós estamos falando de aproximadamente 8 mil vagas um pouco mais 8.100 alguma coisa vagas de de cursos diversos sendo dessas aproximadamente 300 a 400 de ensino técnico ou de pós-graduação e quando foi nos trazido o questionamento se realmente a gente poderia fazer os certificados e poderia utilizar-se disso a primeira preocupação foi em caso de não conseguirmos se a UENG nos apoiaria mas após todo o processo e toda a verificação inclusive comparando com outros estados como Porto Alegre Rio Grande do Sul no caso a própria escola aqui da escola legislativa e outros a gente viu que é totalmente viável a gente não vai ter nenhum tipo de problema do ponto de vista legal em termos de certificação e manter dentro da nossa estrutura direta ou indireta as certificações necessárias para todos os cursos estarem mantidos Luiz entrando na sua resposta específica quando a gente falou do organograma a lei é muito clara vai ter caráter de subsecretaria então nós vamos ter uma mudança de um cargo que é o cargo de diretor geral que teoricamente vai virar cargo de secretário subsecretário e é a única mudança no organograma então todo organograma da ESP ele vai ser absorvido pela subsecretaria então se a gente vê que naquele caso ali nós vamos conseguir uma economia ainda maior já com o organograma existente é mais um ponto positivo que nós vamos conseguir mais economia trazendo porque o organograma vai ser mantido teoricamente se a gente consegue mexer da forma que vocês propuseram mexer a gente consegue ainda mais economia diante do que a gente estava planejando e o nosso ponto de maior economia ele não é especificamente naquele organograma ele é por exemplo em contratos contratos por exemplo de escala então numa compra de papel que vocês utilizam e que a Secretaria de Estado de Saúde também utiliza quando a gente compra um pacote individualmente se a gente comprar um milhão de pacotes a gente vai conseguir uma economia então estou traduzindo assim de forma mais simples só para que algumas pessoas que não tenham conhecimento dessa economia da área meio elas entendam estou só tentando ser bem claro apesar de saber que talvez a maioria já saiba disso a incorporação de uma área meio ela traz redução de custos em diversos aspectos além de absorver por exemplo assessorias que podem ser comungadas pela Secretaria Estadual de Saúde como uma assessoria jurídica além de absorver outros pontos da área meio que a gente possa comungar e fazer a convergência dos dois setores a gente ainda pode através da parte de contratos conseguir talvez a maior economia do ponto de vista financeiro volta a dizer que o objetivo os dez minutos já terminaram mas eu vou dar mais dois minutos porque nós é que não compreço agora para voltar os projetos ali perfeito só tentando então de fato jamais falar na palavra fechamento porque não é nenhum objetivo do governo esse vou tentar entrar só nos pontos já falei da Lenira que na verdade foi mantida no cargo de forma técnica o foco é gestão então por isso que a gente tentou ter o seu mais técnico possível nessa manutenção achei muito interessante a fala da Marília perfeita na verdade quando ela fala que a gente precisa pensar na palavra jamais será extinta isso não apenas nesse governo então em todos os governos tem que ter esse compromisso de jamais pensar em extinguir qualquer tipo de escola isso é um pensamento do novo e pensamento do governo então a gente tem essa tranquilidade muito formalmente definida a Núbia frisou um ponto muito importante diversos governos que passaram não deram o merecimento devido a ESP e o fato da gente estar querendo incorporar não muda isso a gente vai dar o merecimento devido porque a gente sabe que lá na frente é isso que diferencia lá no norte lá no menos favorecido uma boa formação em qualquer nível é importante para a gente conseguir o resultado mais importante e sem dúvida nenhuma frase que todo mundo já falou não é gasto é investimento e por isso a gente tem que pensar dessa forma e investir com certeza quanto mais possível mesmo diante de uma crise fiscal absurda que o Estado está vivendo gostaria muito que todos saíssem daqui com a tranquilidade e certeza de que jamais vamos extinguir a ESP jamais obrigado doutor Bernardo Ramos pela sua fala eu passo a palavra ao nosso deputado amigo deputado doutor Paulo membro dessa comissão dois minutos Paulo um está ótimo eu queria só fazer a observação da colega doutor Bernardo talvez eu não me fiz entender bem com relação ao meu querido sou de Minas e o que a gente questionou e debateu aqui doutor Bernardo não foi a importância maior ou menor do sul de Minas do norte do triângulo o debate aqui é muito simples nós ainda enquanto deputados enquanto os oradores aqui presentes nós ainda não fomos convencidos de qual a importância da incorporação da escola de saúde na secretaria de saúde e secretaria essa que nós sabemos rapidamente secretaria que nós sabemos de grande importância para o nosso estado e que tem tantas outras demandas importantes e eu cito aqui muito simplesmente o repasse dos hospitais regionais de todo o estado os hospitais regionais em obras paradas em todo o estado e às vezes a gente se depara até com um simples cuidados com a dengue são coisas simples de grande impacto populacional no que tange a saúde então a nossa preocupação não é relativo a importância da escola nos diversos pontos do estado é a escola propriamente dita que nós ainda não entendemos principalmente eu da área da saúde o motivo dessa incorporação o que isso traria de benefício não digo nem aos servidores 72 servidores digo ao cidadão de uma forma geral onde que o cidadão teria benefício nessa incorporação diante de tantos outros problemas enormes do nosso estado somente isso muito obrigado uma palavra doutor Jean deputado doutor Jean muito obrigado cinco minutos muito obrigado senhor presidente podendo prologar por mais cinco eu gostaria primeiro de dizer ao Paulo Paulo que na verdade o lugar mais importante do mundo é a aldeia da gente e você não está errado quando puxa a sardinha para o sul não no meu caso o mais importante do mundo é o Vale de Akchonha e o Mucuri sim sim por isso que eu fiquei feliz e nós vamos debater mais sobre isso quem sabe uma audiência pública para debater o Vale de Akchonha e o Mucuri bem primeiro dizer senhor presidente eu vou sair daqui muito feliz eu gosto muito da palavra diálogo e diálogo é a verdadeira é a arte de falar mas também a arte talvez mais importante que falar é saber escutar então sai muito feliz eu acho que essa audiência eu gosto de audiências que tem essa produtividade e que nós possamos caminhar nessa linha fico feliz aqui com a fala do Bernardo da Kenia eu não vi em momento nenhum e o presidente está de prova eu não sou um parlamentar que muda de governo e muda de discurso foi muitas e muitas vezes que eu coloquei muito bem claro na vida você tem que ter lado e o meu lado nessa questão é o SUS eu sou suzista trabalho no SUS há muitos anos e há poucos dias atrás o meu pai teve um AVC isquêmico extenso e quem primeiro prestou o socorro e de excelente qualidade lá no Vale de Akchonha por sinal foi o SUS foi o SAMU que primeiro prestou o socorro que conduziu até o hospital dali para o hospital de Diamantina então eu agradeço muito ao SUS por isso acho que no dia que nós lutarmos cada vez mais para empoderar esse sistema e defender a escola de saúde pública é defender o SUS tudo caminhará de maneira mais correta fico feliz com e não vi em momento nenhum na fala da Kenia e do Bernardo em momento nenhum vi arrogância em vocês então falo isso com muita tranquilidade vi aqui querendo debater e é isso que nós esperamos do Poder Executivo independente de questões partidárias nós viemos de um momento muito crítico que alguns às vezes tomam dores e nos taxa porque nós defendemos os mais pobres nós defendemos os negros defendemos as mulheres defendemos os gays defendemos fazemos uma opção preferencial pelos pobres então já logo é uma taxação que para mim é uma qualidade quando me taxam assim dizer aquele é de esquerda para mim é uma qualidade então eu eu fico muito feliz e espero que a gente tome esse rumo da discussão do que depender de mim eu não sou um deputado e mostrei mesmo no governo que era do nosso partido e aqui que vou por essas questões simplesmente partidárias não eu acho que a partir do momento que passou o processo eleitoral nós estamos aqui somos deputados para representar todo o povo parabéns a Lenira parabéns outro dia eu presenciei no encontro de comitês de bacias um servidor público que colocava o microfone para a gente que regulava o som para a gente ele sempre participou dos eventos do comitê de bacia dos conselhos para debater a questão hídrica ele sempre participou ali regulando o som mas de tanto cansar ele fez o seu papel real de servidor público ele pediu a fala e ele denunciou ele dizia o seguinte eu não consigo ficar mais calado eu coloco o microfone para vocês falarem mas eu não consigo ficar calado enquanto os conselhos forem assim se diz paritários enquanto o conselho foi assim lá você tem por exemplo três mineradores defendendo é evidente que eles vão defender as mineradoras estou usando o conselho que ele citava mas serve para todas a paridade ela tem que ser real nós temos que ter realmente servidores membros de associações o povo que defenda não pode ter quem defende mais os ricos quem defende mais os que não precisam essa igualdade nós temos que ter equidade é essa que é a palavra correta e que o SUS tanto fala e tanto defende então Lenira vê você que ocupa um cargo como esse um cargo de confiança falar com o coração falar com a paixão de uma servidora pública parabéns parabéns e parabéns a vocês por mantê-la nesse cargo parabéns a vocês por mantê-la nesse cargo então fica aqui a minha solidariedade a sua fala o meu apoio a você que representa todos os servidores aí da escola de saúde pública dizer senhor presidente que após essa fala que eu vou ser rápido após esse evento essa audiência eu creio que outra palavra que eu queria usar era o convencimento eu creio que no fundo no fundo eles já se convenceram no fundo eles já se convenceram eles já estão assim vão chegar lá e falar ó Zema negócio aqui nós vamos ter porque eu vi lá que no fundo eles já se convenceram lá no fundinho ali só falta puxar mais um pouco eles sabem a importância de manter essa escola não do jeito que ela está de empoderar cada vez mais quem sabe eles não saem daqui até com a ideia de fazer ela mais itinerante de abrir filiais dessa escola né então eu acho que eu acho que essa minha fala também faz parte do convencimento bem então a gente espera realmente que haja esse convencimento eu estou aqui me colocando à disposição sabe como um profissional da área de saúde que já fui de porteiro de hospital atendente de enfermagem a cirurgião e hoje como homem público sei a importância de ser político porque também é um meio de cuidar das pessoas me coloca à disposição para estar discutindo essa questão aqui com vocês diz a história que certa vez o presidente Abraham Lincoln convidou pediu ao cacique da aldeia que mandasse um índiozinho estudar na escola dos brancos que ele ia se tornar um verdadeiro cidadão o cacique recusou e pediu que mandasse algumas crianças brancas estudar nas aldeias dos índios que eles iam aprender a defender a vida a defender a mãe terra a defender a mãe água então é nessa eu quero fazer essa comparação na questão da escola de saúde pública na questão da fundação João Pinheiro e tantas outras fundações não perguntem o que farão dessa escola espere e verá o que essa escola poderá fazer da gestão de vocês essa escola essa escola sem sombra sem sombra de dúvida essa escola pode e deve ser utilizada senhor presidente para capacitar cada vez mais os nossos servidores para ajudar cada vez mais na gestão nós temos problemas gravíssimos com os nossos hospitais e aí eu quero fazer uma ressalva e chamar a atenção ao seguinte é interessante pensar como o senhor diz pensar nos mais pobres primeiro e é interessante que as regiões mais sofridas que mais precisam ser as primeiras a receber na hora que tem pouco nós temos que pegar a farinha é pouca pegar o pirão e dá para quem tem mais fome então utilizem essa escola mais mais e mais ainda nós temos questão nos hospitais de subfinanciamento é verdade nós temos questão em hospitais gravíssimos de subfinanciamento e eu nunca deixei o senhor está de prova de falar isso aqui essa mesma fala minha nós temos questões também da questão dos nossos profissionais também do qual eu também faço parte é preciso humanizar mais a saúde é preciso humanizar cada vez mais não só o atendimento médico mas também a formação do estudante de medicina é preciso isso também isso também vai ajudar lá no final mas também nós temos uma questão de gestão como se explica hospitais onde o principal financiador é o SUS e um hospital X está numa crise pior do que outro porque tem uma boa gestão então eu agradeço vou ser fiel ao meu tempo muito obrigado pela presença de vocês aqui e eu espero que seja sempre assim muito obrigado pela presença de vocês paz e bem bom enfim chegamos aí ao final da nossa audiência pública eu queria muito agradecer a presença de cada um de cada uma de vocês de cada um de vocês que vieram de uma maneira muito legítima com muito direito reivindicar não o local de trabalho mas reivindicar um local em que vocês trabalham e prestem um grande serviço a nossa população eu já tinha me convencido de que o governo do estado ele tem o direito de fazer as modificações governos anteriores para vocês terem uma ideia nós delegávamos a ele uma lei delegada era um cheque em branco em que ele promovia todas as modificações e o governo atual governo ele teve a sensatez de entender que você conquista espaço você ganha conquista vitórias por etapas e uma das etapas é submetendo ao poder legislativo cada processo para uma discussão ampla para uma discussão em que a sociedade tem a oportunidade de opinar doutor Jean apresentou esse requerimento na semana passada nós acatamos de imediato e nós nos comprometemos a comissão de saúde se compromete a estar presente em todas as discussões que envolvem a ESP pelo andar da carruagem pelas falas pelos posicionamentos vocês sabem que nós não estamos a assembleia a maioria dos deputados não está convencida de que o melhor caminho é este o governo veio com uma proposta nova e nós entendemos que tem que ser assim e eu fico lembrando algumas propostas do governo Zema quando ele falava por exemplo das estatais que nós temos a Copasa a Semig e órgãos importantes como a Codemig que são órgãos que tem uma autonomia muito excessiva e não tem um controle social e órgãos que tem como por exemplo a Semig que tem um grupo uma lista de conselheiros que só os conselheiros da Semig da Copasa e da Codemig se o governo resolver extinguir esses conselhos dá para manter duas escolas de saúde pública de Minas Gerais então acho que a economia existe várias outras formas de se fazer economia não é em cima de um órgão que já presta um serviço muito grande eu não como doutor Paulo aqui eu não estou convencido eu quero ser convencido agora alguns pontos são pétreos para nós por exemplo a extinção não se fala mais nisso acho que tem que tirar essa palavra extinção da ESP outros pontos o trabalho de vocês não pode sofrer qualquer continuidade processo de descontinuidade do trabalho que vocês fazem por todo o interior de Minas Gerais então tudo isso para nós é fundamental e eu queria falar também de dirigir ao doutor Bernardo dizendo o seguinte nós estamos aqui inteiramente abertos ao diálogo viu Bernardo parece que houve a troca de secretários na minha fala ontem eu falei que a Secretaria de Saúde por questões de força maior ela ficou praticamente quase que dois meses sem a presença marcante do secretário ele não pôde por questões de saúde pura de saúde dele questão de saúde pessoal mas eu espero que agora a gente possa retomar esse processo de diálogo e de crescimento tem tanta coisa a ser discutida é muita coisa mesmo e qualquer pessoa que for a porta dos hospitais vai entender que nós estamos falando de que a saúde não vai bem a saúde pública a saúde do nosso povo não vai bem a saúde dos nossos hospitais está de péssimo a pior os hospitais estão sucateados hospitais públicos como o João XXIII o famoso hospital João XXIII o maior hospital de urgência e emergência de toda a América do Sul ela precisa urgentemente de um reconhecimento maior a saúde dos nossos hospitais da FEMIG Renato nós temos que discutir a exaustão a FEMIG hoje ela só não fechou as portas porque Deus não quis a dívida que algumas instituições tem com a FEMIG é muito grande e além disso todo o dinheiro que a FEMIG recebe vai para um fundo único que não é revertido para o aperfeiçoamento desse serviço da FEMIG a FEMIG é responsável por 15% do atendimento do SUS em Minas Gerais então nós temos uma discussão ampla que precisa ser feita sim aqui na Comissão de Saúde os hospitais o Estado hoje deve aos municípios só na área da saúde em torno de 8 bilhões de reais é muito dinheiro os municípios estão sucateados então há muita discussão que precisa ser feita nós temos que nos dispor a isso se não fosse pela importância da escola de saúde pública de Minas Gerais eu falo com certeza não estaria ocorrendo essa audiência pública não nós estaríamos discutindo a FEMIG nós estaríamos discutindo a dívida do governo do Estado estaríamos discutindo o Ipseng que é o maior patrimônio do servidor público de Minas Gerais que está humilhado quando você vai nos hospitais e vê as placas lá a partir dessa data nós não estamos atendendo mais os servidores do Ipseng por falta de pagamento do governo do Estado aos hospitais veja bem quanta discussão que nós temos que fazer nós só estamos aqui sentados discutindo é porque a escola de saúde pública de Minas Gerais é muito importante é tradicional e nós faremos o possível para que nenhum direito de vocês vocês não percam nenhum direito e que vocês possam continuar nessa marcha nessa caminhada atendendo e aperfeiçoando e ensinando os nossos gestores para que eles possam estar investindo em capacidade de atendimento do SUS e melhorar o atendimento do nosso povo então vocês foram muito bem vindos aqui para nós e nós nos comprometemos eu falo em meu nome do Jain doutor Paulo para que a gente possa estar ao lado de vocês perfilados ao lado de vocês e defendendo não os direitos dos servidores que em nenhuma hipótese vocês perderão qualquer direito mas defendendo o direito de vocês trabalhar trabalhar bem defendendo o nosso povo defendendo a saúde pública e o SUS aqui de Minas Gerais então leva aí ao secretário esse sentimento da comissão de saúde temos aqui um requerimento que foi apresentado pela deputada Marília Campos assinada pela maioria dos membros da comissão solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei da lei número 368 de 2019 que incorpora a escola de saúde pública do estado de Minas Gerais na próxima reunião nós estaremos votando estaremos votando esse requerimento e estaremos num processo de convencimento de que a escola ela é eficiente ela não é deficitária sob o ponto de vista econômico mas sob o ponto de vista social vocês são insubstituíveis muito obrigado a vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí e aí